A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a ouvir a apresentação do relatório detalhado de informações pelo gestor do SUS no Estado em cumprimento ao artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar nº 141 de 2012 e a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Saúde relativa ao 1º quadrimestre de 2019. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Do doutor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado de Saúde. Do senhor Pedro Henrique Magalhães Azevedo, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Da senhora Consuela Aparecida Gonzaga, conselheira estadual de saúde de Minas Gerais. Do senhor Fabrício Henrique dos Santos Simões, presidente do COSENS, regional de Belo Horizonte, e secretário municipal de saúde Pedro Deopoldo, representando Eduardo Lima da Silva, que é o presidente do Conselho e secretário municipal de saúde Minas Gerais. Do senhor Narsélio Alves Costa, presidente do colegiado e secretário executivo dos consórcios que tem municipal de saúde Minas Gerais. Registramos aqui a presença do senhor Luiz Marcelo Cabral Tavares, chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde. Doutor Bernardo Luiz Formaciari Ramos, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Saúde. Do senhor Marcílio Dias Magalhães, subsecretário de políticas e ações de saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Do senhor Dário Brock Ramalho, subsecretário de vigilância e proteção à saúde. Do senhor Leonardo Nunes de Souza, superintendente de planejamento e finanças da Secretaria de Estado da Saúde. Do senhor Nicodemos de Arimatéia e Silvio Júnior, subsecretário de regulação e saúde. Da senhora Elisa de Deus Pascual, assessora estratégica. Do senhor Bruno Carlos da Silva Porto, superintendente de gestão de pessoas da Secretaria de Estado da Saúde. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares, aos convidados e ao público presente que os atos dessa presidência obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, a exposição será feita pelo doutor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado de Saúde, que disporá de até 30 minutos, prorrogáveis por até 15 minutos para suas considerações iniciais. Durante a exposição do secretário, a palavra poderá ser franqueada aos técnicos da Secretaria para que façam sua exposição ou complementem as informações. Após essa exposição, será franqueada a palavra aos senhores deputados e as senhoras deputadas, nos termos do artigo 8º da deliberação da mesa número 2705, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidentes das comissões participantes por ordem de inscrição, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, demais parlamentares por ordem de inscrição. A presidência informa que a participação das deputadas e dos senhores deputados está sendo realizada mediante inscrição pelo próprio parlamentar, junto à assessoria da comissão. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de cinco minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. A palavra será concedida aos demais convidados, intercalando-se com a fala dos deputados, conforme decisão desta presidência, para que façam suas considerações por até cinco minutos. Em momento posterior a esta reunião, as deputadas e os senhores deputados poderão apresentar suas proposições nas comissões participantes, que deliberarão sobre as mesmas até o dia 28 de junho. As recomendações deliberadas comporão o relatório desta reunião a ser enviado à mesa da Assembleia. Só queria acrescentar que, além das determinações, das funções da Assembleia fiscaliza, a Secretaria de Estado da Saúde, por questão de, até mesmo de agendamento, de entendimento com o secretário, ela fará, primeiro, na fala do secretário, também estará discorrendo sobre a prestação de contas do primeiro quadrimestre, para evitar que a gente fizesse uma reunião sobre a prestação de contas e depois o Minas fiscaliza. Então, nós tentamos juntar tudo numa só fala, e o secretário, se precisar de mais tempo, além dos 45 minutos, e se ele precisar de intervenções da sua equipe, ele poderá dispor do tempo que achar necessário. Então, nós vamos fazer, na fala do secretário, a apresentação, a prestação de contas do primeiro quadrimestre, e, junto a isso, o Minas comunica que será o processo de fiscalização por parte da Assembleia Legislativa. Entenderam bem? Está tudo certo? Ok. Então, neste momento, eu passo a palavra ao senhor, ao doutor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, Secretário de Estado de Saúde, que disporá de até 30 minutos, prorrogáveis por até 15 minutos, mas também poderá usar do tempo que achar necessário, por se tratar de duas reuniões importantes e reuniões previstas em lei por essa Assembleia, por essa comissão. Com a palavra, doutor Carlos Eduardo. Só estou aguardando a apresentação. Obrigado. 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 entre a atenção básica e a atenção especializada. Com isso, o que nós estamos fazendo é entrar com esse projeto, ele já está em fase de implantação, de treinamento da rede, e a ideia é que nós temos um eixo estruturante baseado na atenção primária da saúde. O que é isso? Nós vamos fazer linhas de cuidados, isso é fundamental, em que a pessoa, baseada na atenção primária da saúde, ela siga toda uma agenda dentro do SUS até, se for necessário, sua internação, se for necessário, sua cirurgia, e que volte lá a atenção básica, ou seja, que seja tudo planificado de forma a ser previsível. Em cada unidade básica de saúde, ela saberá para onde ela encaminha e como vai ser a caminhada do nosso paciente, do nosso usuário do SUS. Próximo. Uma outra coisa que nós fizemos, que isso foi desde o início, foi um grupo de trabalho para retomada da discussão da implantação dos hospitais regionais. Como todo mundo sabe, hoje nós vivemos uma dificuldade financeira muito grande, o Estado não tem recursos para terminar esses hospitais, não há uma previsão de, em um curto espaço de tempo, nós termos o recurso para isso, e muito menos para custear o hospital. Eu acho que é importante, quando a gente fala em saúde, que é o seguinte, construir estrutura de saúde é mais barato do que manter estrutura de saúde. Então, quando a gente fala em construir um hospital, construir uma UBS, normalmente o custo de construção equivale a alguma coisa próxima de um ano de operação. Então, você manter uma estrutura de saúde é como se estivesse construindo uma nova estrutura de saúde todo ano. Diante disso, nós sabendo que nós teríamos a dificuldade de concluir com o Caixa do Estado. E com esse objetivo de entregar esses equipamentos de saúde para a população, nós criamos um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, ele já passou por um momento de ouvir experiências iniciais, e agora nós estamos fazendo um segundo momento, que é o momento da gente poder ouvir realmente aqueles que têm interesse em participar junto do Estado nesses grupos de trabalho. Fim desse processo que deve ser agora em julho, nós vamos realmente definir o que nós achamos de viabilidade para cada hospital em cada região. Então, esse grupo está em franca atuação, nós temos um cronograma definido, e nós já estamos na segunda fase desse cronograma. A revisão da política hospitalar do Estado, isso é uma meta nossa, que nós estamos realmente muito preocupados, porque a política hospitalar, ela anda num pouco de desequilíbrio em relação ao que foi planejado lá atrás. Muito da política tinha ideia estruturante dos hospitais, e o que foi mostrando com o tempo é que o financiamento foi voltado para o custeio, e nem tanto para a estruturação dos hospitais. Então, essa nova política que nós estamos estudando, nós estamos discutindo com COSENS, com COSEX lá também, que eu acho que são partes muito importantes da nossa visão, além da Federação Santas e o próprio Ministério Público, a ideia é nós buscarmos o seguinte, vocacionar estruturas hospitalares, ou seja, o hospital baseado no porte dele, o que ele tem de vocação em cada área do Estado. Isso é importante nós prevermos dentro de uma política. E o mais importante também é que a gente quer entender que saúde é entrega de valor para o cidadão, e não simplesmente abertura de leito ou uma acomodação. A gente tem que transformar a política de saúde, o que o cidadão, o que o paciente que for procurar um serviço de saúde, ele quer levar, ele precisa levar. Valor é sair vivo de uma cirurgia? É claro que é valor. É não ter uma complicação cirúrgica? É valor. Mas a gente acaba tendo muito mais do que isso. Então, a ideia nossa será transformar uma política baseada em entrega de valor. Pode passar? Outra ação que nós fizemos, e essa ação para nós é estruturante dentro da secretaria, que é ela que vai permitir que a secretaria desenvolva e entregue o que ela se propõe ao cidadão, é o planejamento estratégico da gestão estadual do SUS. O que é isso, gente? Nós queremos vislumbrar a estrutura da Secretaria de Saúde nos próximos anos, e já mirando também na década vindura. ter uma previsibilidade, saber onde nós queremos chegar, saber quais são as métricas, o que nós queremos atingir esse ano, mês a mês o que nós vamos acompanhar. Isso é uma coisa que dá trabalho, isso é fundamental na gestão. É impossível se fazer gestão sem saber onde você quer chegar. E isso que nós estamos fazendo, então, para isso, nós fizemos adesão ao PROAD, esse é um programa também do CONAS, que está envolvendo vários hospitais, que tem uma expertise grande no planejamento estratégico, mas nós tivemos também a consultoria do ponto de vista de Estado, e na Secretaria de Saúde, especificamente, hoje nós já temos um planejamento estratégico, bem desenhado, até no terceiro nível, está faltando só mais um nível para nós termos todo esse planejamento, e a ideia nossa é, daí para frente, cumprir a risca, aquilo que nós planejamos. E uma coisa que nós já estamos fazendo dentro desse planejamento é um programa de desenvolvimento de lideranças na Secretaria de Saúde, voltado para as regionais. Nós queremos muito que os nossos regionais sejam o braço da Secretaria Central na periferia, e que eles estejam 100% alinhados com as nossas ideias, com os nossos objetivos aqui na Secretaria. Isso, para nós, vai depender de muito treinamento, e isso já está em execução dentro da Secretaria. Pode passar? Uma coisa que nós fizemos foi o seguinte, como a crise está aí e a Secretaria tem que dar exemplo, isso é uma coisa que eu cobro muito, ou seja, não adianta a gente falar de austeridade para fora dos nossos muros, a gente tem que falar de austeridade dentro da Secretaria. Então, nós fizemos, dentro de cortes, no custeio interno nosso mesmo, de telefone, de aluguéis e outras coisas, nós estamos já prevendo mais de R$ 1,5 milhão de economia nesse ano. Isso são só as partes iniciais, isso não envolve funcionalismo, então é só corte de custos de reduzindo a estrutura nossa. E uma outra coisa que nós também colocamos na gestão de recursos é as nossas ações com o objetivo da redução da judicialização. O que nós temos hoje é que realmente ser muito eficiente para entregar o máximo de valores e saúde para a população, de forma a reduzir a judicialização. Reduzir a judicialização, para nós, é gestão de recursos, é sobrar dinheiro para a saúde, haja vista que, no ano passado, nós tivemos um gasto com judicialização superior a R$ 390 milhões. Isso é muito importante entender. Foram R$ 390 milhões que a Secretaria de Saúde acabou gastando, mas que ela não tinha gestão, não era ela que definia como seria investido esse valor. Uma outra coisa que nós fizemos, como nós estamos na crise, nós temos que buscar parceiros e buscar recursos de outra forma. Nós tivemos no Ministério da Saúde, conseguimos uma incorporação do teto-marc de R$ 192 milhões. Esses R$ 192 milhões, o Ministério da Saúde já começou a transferir para nós. E é importante que hoje nós já sabemos onde serão alocados esses R$ 192 milhões, mas pelo menos R$ 60 milhões desses serão alocados na oncologia. Isso já está definido também dentro da saúde. Em relação à vigilância em saúde, que é um foco muito grande nosso, ou seja, vigilância em saúde e evitar adoecimento, evitar adoecimento, a gente acaba tendo impacto realmente no custeio e no desempenho da Secretaria. Nós desenvolvemos um plano de contingência estadual e municipal de prevenção e controle às doenças transmitidas pelo Aedes. Uma coisa que a Secretaria de Saúde já está vislumbrando é o seguinte, hoje a gente tem a dengue, que ela está aí, é muito difícil de se combater a dengue, falar que nós vamos acabar com as epidemias de dengue, isso é muito pouco provável, mas é o objetivo nosso, mas nós estamos também muito preocupados com as demais doenças que vêm vinculadas ao Aedes. Então, isso para nós é fundamental e esse plano de contingência busca nós interagirmos o mais próximo possível e direcionarmos a estrutura municipal também no combate ao Aedes. Outra coisa também é o plano estadual para o fim da tuberculose. Isso é um planejamento da estrutura da Secretaria de Saúde. A tuberculose, ela envolve um problema sanitário muito grande e nós precisamos ter um enfrentamento por causa da transmissão dessa tuberculose. A gente vê que está voltando a ter um crescimento no país da tuberculose e é fundamental nós buscarmos ter um plano bem definido em que cada ente na estrutura da saúde saiba exatamente onde que ele estará. Outra coisa também que é mais uma ameaça na saúde que nós estamos tendo é o sarampo. Então, nós criamos um plano estadual de contingência de saúde pública do sarampo. O sarampo, até bem pouco tempo atrás, estava controlado. Era uma coisa que a gente estava em velocidade de cruzeiro, vamos falar assim, era manter o que a gente vinha fazendo. Mas isso no mundo inteiro está voltando a aparecer o sarampo. Isso não é privilégio do Brasil, nem de Minas. Isso nos Estados Unidos tem, Europa já está tendo. Então, a gente precisa voltar a ter uma atenção grande com o sarampo. Nós temos um índice de vacinação muito bom para a primeira vacinação de sarampo, mas, de uma forma geral, isso no país inteiro. A segunda vacinação que seria responsável pela maior chance da pessoa ter imunidade e não ter infecção, ela está muito baixa no país. Então, a gente tem que ter um plano estadual para buscar isso. Esse plano já está bem definido. E uma outra coisa é a implantação da Rede Sim, que é a Rede Nacional de Simplificação e Registro e Legalização de Empresas. O que nós entendemos é que a saúde, de uma forma geral, ela é uma grande geradora de emprego e renda no país. E não justifica nós ficarmos retendo a homologação, a autorização de funcionamento de pequenas estruturas que têm baixo risco de vigilância sanitária, vamos colocar assim. Então, dessa forma, existe uma rede nacional de simplificação e nós estamos aderindo a ela com esse objetivo de estruturas de baixo risco nós podermos liberá-la de uma forma que ela entre mais rapidamente em operação e que já gere emprego e renda no Estado e, além de tudo, atenda a população também. Pode passar. Do ponto de vista dos nossos indicadores de desempenho, a gente, inicialmente, foi o foco, diante do cenário de restrição orçamentária, nós tivemos como foco a urgência e a emergência, que, para nós, é efetivamente aquilo que não poderia ser contemporizado de jeito nenhum na saúde e que muitos desses programas de urgência e emergência são exclusivos do Estado. Isso é muito importante porque, assim, o que é exclusivo do Estado, se a gente realmente não conseguir transferir valor, tende a ter um problema muito sério. Já existem outros programas que são programas que são compartilhados tripartite mesmo, que a União manda um percentual de valores e os municípios e o Estado completam com o outro. Então, baseado nisso, nós focamos muito na urgência e emergência. Então, nós temos algumas rúbricas que a gente realmente está tendo dificuldade de incorporação de valores porque nós temos que priorizar aonde que é somente do Estado. Então, na rúbrica 4015, que é promoção da equidade e atenção à saúde, é uma rúbrica que tinha um crédito autorizado de 13 milhões. Até o momento, nós estamos com 2 milhões em investimento, já no financeiro, e isso daí para a gente estar dentro de um valor estimado que não é o ideal. O ideal seria que a gente estivesse cumprindo exatamente, mas que está razoavelmente contemplado. O fortalecimento à atenção primária à saúde, nós temos um financiamento bipartite, na verdade, é tripartite que nós temos a União, o Estado e o município. Nós teríamos 544 milhões para isso e hoje o pagamento está em torno de 9 milhões. É um percentual pequeno, 2%, mas lembrar que a União é responsável por 50% desse pagamento e está em dia, ou seja, o dinheiro está chegando lá na ponta e os municípios também com 25%. Pode passar? Outra ação seria o apoio e desenvolvimento da atenção primária integral e resolutiva. Esse apoio nós teríamos um orçamento de 41 milhões e o que nós estamos colocando é um valor muito pequeno de 2 mil reais. Isso aí é só pagamento de estruturação, porque, nesse momento, nós não estamos podendo contemplar essa ação especificamente. A implementação da política estadual de promoção à saúde seria todas as formas de promoção à saúde, que não a atenção à saúde especificamente, primária, que nós teríamos 24 milhões de crédito autorizado e nós estamos aí com 49 mil reais empenhados, que realmente não faz parte do nosso foco principal nesse momento. Pode passar? Continuando com as redes de atenção à saúde, nós temos a saúde bucal, essa saúde bucal nesse momento nós não estamos conseguindo contemplar, isso daí é uma limitação que a gente está estudando, faz parte do objetivo nosso de retorno mais breve, assim que tiver uma folga de caixa, mas realmente nesse momento não está dando. E o apoio ao fortalecimento da rede de cuidado da pessoa com deficiência, essa rede é bipartite, tem outro componente da União aí também, então, como a União está em dia, a gente optou por segurar um pouco a parte do Estado. Pode passar? Nós temos a implementação do apoio à atenção especializada, isso são aquelas ações que envolvem consultas especializadas, inclusive alguns exames, essas ações, nós estávamos atrasados com elas, mas elas fazem parte de uma nova negociação que nós fizemos, então, a partir de maio, nós vamos estar arcando com 100% do valor devido mensal dessa ação. Então, provavelmente, na próxima apresentação, daqui a quatro meses, a gente já vai ter melhorado bastante e, no final do ano, a gente vai ter buscado aí uma aproximação bem razoável do que seria o planejado. O apoio e fortalecimento da rede de atenção psicossocial, essa rede de atenção psicossocial, ela tem um grande financiamento do Estado, da União, então, da mesma forma, a gente priorizou deixar a União mais à frente e o Estado focando em outras áreas que eram somente do Estado. Pode passar? aí vem uma área que, para nós, é muito importante, que é o fortalecimento da rede de urgência e emergência. Nós estamos, a partir de maio, nós estamos pagando 100% dos programas que são vinculados à rede de urgência e emergência. Então, esse balanço que é dos primeiros quatro meses ainda não vai refletir exatamente o que está sendo a atuação, o modo desoperante desses meses agora, mas, a partir de agora, o que nós temos de acordo é que, mensalmente, o que o Estado deve, a UPA, o UBS, o PROURG, ou seja, aqueles programas de urgência, eles serão quitados 100%. Então, isso, para nós, é importante porque faz parte do foco que nós demos na urgência e emergência. O apoio e fortalecimento à rede de atenção à saúde da mulher, que envolve a rede Segonha também, aquelas casas de apoio da rede Segonha, elas entraram nesse acordo também, então, a partir de maio, vamos manter 100% do valor mensal e atenção à alta complexidade, isso são programas de apoio à alta complexidade, onde nós vemos dificuldades operacionais, ou manter pessoa em casa com ventilação mecânica, custeio de alguns antifúngicos de altíssimo custo, então, ela tem uma rúbrica menor e nós estamos, nós colocamos essa rúbrica pequena e vamos pagando conforme demanda, então, ela está razoavelmente dentro de uma ordem de demanda que não está tendo interferência maior. Pode passar. A gestão de regulação do acesso, isso já iria para a regulação, ou seja, faz parte de toda uma estrutura que é tentar distribuir os pacientes dentro dos leitos que nós temos no SUS, aquela rúbrica de 52 milhões é a rúbrica de estrutura da regulação, ou seja, como que nós operamos com custeio de pessoal, ela está indo razoavelmente, isso aí nós mantemos, não tem outro jeito, porque senão para o sistema, e a gestão de recursos financeiros para o custeio de atenção hospitalar ambulatorial, essa daí sim seria toda a regulação, incluindo teto-marque e o encontro de contas que nós fazemos, ela tem um valor muito alto de 934 milhões e hoje nós já temos um pagamento de 237, porque essa realmente ela busca manter a rede no mínimo de equilíbrio, então nós temos que aportar realmente um valor importante lá. Pode passar. O abastecimento de medicamentos, nós temos esses medicamentos básicos, eles são prioritariamente municipais, tem algum financiamento também federal e estadual, como entra nessa lógica da União e dos municípios estarem associados a isso, e nós temos uma restrição orçamentária, nós deixamos essa por conta dos outros entes e o que nós focamos é no abastecimento de medicamento especializado, que é que está lá embaixo na projeção, esse abastecimento de medicamento especializado, cabe uma explicação que é o seguinte, desde 2018, as licitações para compra de medicamento no Estado, elas estavam tendendo a dar desertas, sabe, abria-se a compra, como o Estado tinha um déficit, um passivo muito grande, que estava muito atrasado nas compras, nós não conseguíamos sequer fornecedores que tivessem interesse em negociar com o Estado, isso para nós causou um problema muito sério, porque travou a secretaria durante muito tempo, e a gente tinha alguns fornecedores que até entravam licitação, mas não entregavam enquanto no que estava, e a gente foi desenvolvendo e negociando muito, até que mês passado nós conseguimos entrar em acordo com esses fornecedores, e a partir desse acordo nós estamos já contratualizados com os fornecedores, que nesse mês de junho nós já teremos o fornecimento reestabelecido, ou seja, para nós isso é muito importante voltar a fornecer os medicamentos que são de obrigação do Estado, então eu acho que isso daí foi uma grande vitória que nós tivemos nesse período. Pode passar. Os hospitais regionais, então, a gente já falou, existia um crédito autorizado, mas a lógica mudou, então ele não entra muito nisso mais, e o desenvolvimento de política de atenção hospitalar, esse grupo aí passa pelo PROOSP, que são programas de incentivo a hospitais, nós temos mais 140 hospitais no PROOSP, e o que nós temos é que esse PROOSP, ele vinha com muita irregularidade, e de maio para cá nós começamos realmente a ter uma regularidade, a gente não está conseguindo quitar 100% do PROOSP, mas nós já estamos com 75% mantido no PROOSP. A ideia que nós temos quando a gente faz essas renegociações é dar previsibilidade para a rede, para que todo mundo saiba assim, vou receber tanto todo mês, e isso permite que os administradores tenham uma previsibilidade e naturalmente consigam fazer conta nas suas estruturas. Pode passar. Nós temos o fortalecimento do Laboratório Central de Saúde Pública, isso daí está relacionado com a estrutura do laboratório, inclusive o da FUNED, para nós, nós temos que manter essa estrutura, isso aí nós temos o interesse futuro de inclusive desenvolver muito esse laboratório, eu acho que ele é importante com o crescimento das arboviroses, das infecções pelo Aedes, mas nesse momento nós estamos ainda bastante frágeis do ponto de vista de financiamento, mas vai vir um programa novo aí se tudo correr bem. A vigilância ambiental, ela tem um orçamento, mas ela responde conforme demanda, as emergências em saúde pública da mesma forma, ou seja, a gente, tem um orçamento que é para responder conforme demanda, então não se espera que gaste-se tudo, porque a gente não sabe no final do ano como é que vai ser, se vai ter demanda ou não, então a gente tem que ter alguma reserva, pode passar. a vigilância em saúde, a vigilância em saúde do trabalhador, nós temos um investimento pequeno, mas também existe financiamento federal, então cai naquela mesma lógica da gente aproveitar o financiamento federal, a vigilância epidemiológica, da mesma forma, nós temos financiamento federal associado, pode passar, a vigilância sanitária, a vigilância sanitária vai para a mesma lógica também, que nós dividimos um pouco estadual e um grande tanto federal, o programa estadual de vigilância em saúde, é outro programa que nós temos, que nós estamos pensando em rever esse programa, no sentido de desenvolver esse programa e ele ser mais robusto. Pode passar. A prevenção do tratamento, IST, AIDS e hepatites virais, a gente tem hoje uma estrutura montada com vários centros de apoio e essa estrutura está funcionando bem, muito por conta do financiamento federal e o estadual a gente acaba não tendo muito, isso é uma característica da vigilância em saúde, que ela tende a ter financiamento muito importante do governo federal. Do estadual a gente fica um pouco distante do financiamento, mas isso independe de crise, isso faz parte da natureza da operação. E nós temos o programa estadual de controle das doenças transmissíveis pelo Aedes, esse daí, nós temos também um financiamento federal, que é característica da vigilância e o que nós estamos buscando muito, muito mais do que pagamento, do que desempenho orçamentário, é repensar a política do Aedes, ou seja, tudo que vem sendo feito pelo Aedes não está dando resultado. Isso não é no estado de Minas, a gente vê isso no Brasil inteiro, então a ideia é a gente tentar ver com um novo ângulo de visão para tentar buscar alguma saída para controle das infecções do Aedes. Pode passar. Nós temos a política de melhoria de prestação de serviços de saúde, isso aí são políticas internas nossas, que a gente não, relacionado ao Aedes e o desempenho interno da Aedes, que a gente não priorizou. O atendimento a medidas judiciais, eu acho que isso é importante, todo mundo prestar atenção, que o crédito autorizado, ou seja, o que era previsto no início do ano, estava na faixa de 318 milhões de reais que nós esperávamos gastar com a judicialização. O ideal é nós não gastarmos nada, mas no sentido de não haver judicialização. Isso aí é praticamente impossível, nós chegamos a zero. Mas aquelas despesas liquidadas lá que estão dando na ordem de 9 milhões, isso começa a sinalizar para a gente um pouco mais para frente do ano que talvez essas políticas nossas de tentar acertar a rede de urgência e emergência, de tentar restabelecer fornecimento de medicamentos e uma própria relação melhor de triagem dos pacientes e com as prefeituras, já estar trazendo um benefício nessa política de judicialização. E o sistema estadual de transporte eletivo em saúde, que seria a frota de ônibus, nós temos um crédito autorizado de 41 milhões, mas ainda não entrou no planejamento de aquisição do transporte em saúde. Pode passar. Pode passar. De uma forma geral, gente, para continuar, então, no demonstrativo dos quatro meses, o panorama de execução de fonte 10, eu acho que isso aí a gente tenta trazer por área que nós temos o fundo estadual de saúde aonde que ele se faz presente. Nós temos um pouco na CETOP, a CETOP tem esse crédito autorizado de obras públicas, que seria muito vinculado aos hospitais, que nós não estamos enfatizando ainda nesse momento. Ali, eu acho que vale a pena a gente enfatizar dois pontos. Um é o total e o outro é a FEMIG. A FEMIG, que é o braço executor da saúde no Estado, ou seja, a Secretaria de Saúde se faz presente na beira do leito pela FEMIG, nós tínhamos um crédito autorizado de um bi, 350 milhões. Hoje, nós já temos um valor empenhado de 380 milhões, um valor liquidado de 380 milhões e nós estamos aí com em torno de 300 milhões de valor pago. Ou seja, a FEMIG, que são os nossos hospitais, nós estamos, de longe, o mais equilibrado na saúde hoje. De uma forma geral, nós temos, então, um crédito autorizado de 6 bilhões, que seria para esse ano, e até hoje nós estamos com um valor pago em torno de 600 milhões, que é mais ou menos o que está em torno de 10%, levando em consideração que o início do ano foi muito fraco de financiamento, nós tivemos muita dificuldade de ajuste do financiamento. Pode passar. O pagamento de restos a pagar, ou seja, a passagem do ano que ficou de restos a pagar, a gente tentando entrar em pagamento dessas épocas, nós temos por área ali, mas, de uma forma geral, era o seguinte, tinha 6 bilhões e 100 milhões de restos a pagar, nós conseguimos, até o momento, arcar com 700 milhões de restos a pagar, mas nós ainda temos em torno de 5 bilhões e 400 milhões de pendência na saúde como um todo. pode passar. Em relação aos temas específicos, esse slide, ele está, essa apresentação, então, ficou muito compactada, então, ficou um pouco difícil da gente ler, mas o que nós temos ali é o seguinte, nós temos um valor escrito de 466 milhões para a prestação de serviço do SUS com os municípios e os hospitais conveniados. desses daí, que são de ordem estadual, nós estamos realmente com um déficit importante, mas o federal, que tem um valor menor, e esse valor menor é porque muito do custo já vai direto para os municípios, ele não passa pelo Estado, nós conseguimos aí quitar em torno de 7 milhões de reais, mas está dentro do previsto. Pode passar. Em relação aos débitos relativos à prestação de serviço de saúde do SUS com os municípios conveniados, o que nós temos, se a gente for comparar a fonte federal com a fonte estadual, na fonte federal, nós estamos razoavelmente em dia, ou seja, o que era para pagar, nós estamos repassando, ou seja, não há retenção de valores por conta da Secretaria de Estado no que tange à fonte federal. Mas a fonte estadual, nós teríamos lá em torno de 23 milhões de empenho e pago realmente um valor mais baixo porque não entra inicialmente na priorização que nós demos lá na Secretaria. Pode passar. Em relação à quitação dos débitos referente ao SAMU, aqui cabe um comentário que é o seguinte, o SAMU, ele entrou nessa renegociação da urgência-emergência. A gente já vinha, de uma certa forma, ainda que, de uma forma, vamos falar irregular, mas assim, que não dava para a gente programar mês a mês, mas a gente já vinha pagando o SAMU e, de maio para frente, agora, o nosso pagamento será mensal conforme programado. Isso é muito importante, ou seja, o que tem de SAMU, mês passado nós pagamos, esse mês, se eu não me engano, era na segunda semana, nós já pagamos também. Então, a tendência, a não ser que aconteça alguma mudança muito grande, não haverá mais problema no SAMU no financiamento mensal. Então, quando a gente pega lá os repartes de 2008, tem a fonte federal e a fonte estadual. Na estadual, nós conseguimos já passar, esse ano, mais de 108 milhões e, da federal, 69 milhões, referente ao exercício de 2018, enquanto que, no exercício de 2019, ou seja, a gente veio pagando o exercício de 2018, consequentemente, atrasou um pouco 2019. Então, em 2019, no estadual, nós repassamos 4 milhões para o SAMU e o federal, 24 milhões. Ou seja, no final das contas, no ano de 2019, independente se foi referente a 2018 ou referente a 2019, nós já pagamos em torno de 206 milhões para o sistema SAMU. Pode passar. Em relação aos débitos, como que a gente segue? Hoje, nós temos débitos relativos a 2018 em torno de 1 milhão e, relativo a 2019, em torno de 40 milhão. e 2 milhões. O que é importante para nós é aquilo lá embaixo, o valor pago mensal correspondente a uma competência do SAMU é um valor de 9 milhões e 639 mil e 293 reais. Esse valor, de maio para frente, ele será mantido em dia. Isso que, para nós, é muito importante. O Sistri, talvez, consiga ter um investimento de ordem federal e que ele foi credenciado pelo governo federal. se esse investimento de ordem federal chegar, ele já vai permitir com que a gente busque o credenciamento e o início de operação de uma nova unidade no SAMU imediatamente. Provavelmente, será na região do Governador Valadares. Pode passar. O cronograma de retomada das obras inacabadas do Hospital Municipal, eu já citei um pouco lá na frente, das obras inacabadas na área da saúde. Isso, nós temos, gente, um número muito grande de unidades básicas de saúde parada. Esse número, ele chega próximo de 300 unidades e, nesse momento, o que nós estamos fazendo é o seguinte, nós estamos identificando o momento de execução de cada unidade, se essas obras, elas são de origem federal ou são de origem estadual e qual que é a melhor forma de nós tentarmos caminhar para pensar em concluir essas obras. Nesse momento exato, nós não temos recurso para isso. Não dá como, a gente fala assim, nós vamos entrar e vamos acabar essas obras. Não há como, mas o que nós estamos estudando é assim, se nós passarmos a ter qualquer sobra de caixa ou qualquer possibilidade de investimento nessas obras, quais serão as obras que trarão retorno mais imediato, que a gente consegue colocar em operação mais rápido. Então, essa lógica é a lógica que nós adotaremos. Próximo. Nós temos os hospitais regionais, eles estão então na fase de tomada de subsídios, essa tomada de subsídios nós estamos vendo os que estão interessados em participar desses hospitais regionais, nós já tivemos várias manifestações, na verdade, mais de 26 manifestações, desde consórcios intermunicipais que querem concluir o hospital e gerenciar o hospital que nós tivemos, até a iniciativa privada propriamente. Então, nós vamos agora continuar esses estudos para ver qual a melhor forma de viabilizar cada um desses hospitais. A expectativa que a gente tem é que até o final do ano a gente já tem uma solução, inclusive, já com as licitações em andamento, para ver se, em 2020, a gente recomeça as obras dos regionais para colocá-las em operação. Pode passar. Então, esses marcos dos hospitais regionais foram a instituição do grupo de trabalho, a tomada de subsídios que foi publicada agora em maio e vai até dia 29 de junho. E a ideia nossa é já caminhar para a divulgação dos credenciados em participar. Credenciados em participar são aqueles que manifestaram interesse e que preenchem os critérios do Estado no dia 15 de setembro. mas, assim, isso pode flexibilizar um pouco, não ser tão rígido por causa que vai depender do número de credenciados e da análise um pouco mais pormenorizada de cada um. E a ideia nossa seria, lá para agosto, a gente já ter definido o que nós vamos querer para cada hospital regional. E aí, eu acho que seria um momento, o presidente, de eu voltar aqui e passar isso para a Assembleia com muita clareza. Trazer item a item, como é que foi a metodologia que a gente chegou lá na consolidação dessas propostas. Pode passar. A estratégia para aprimorar a rede de atenção da urgência e emergência. Então, nós estamos no programa UPA 24 Horas, que é um dos programas de urgência e emergência. Nós estamos fazendo essa qualificação de indicadores assistenciais, gente. Eu acho que isso é muito importante. O Estado está buscando essa ideia de que as unidades mostrem para a gente se elas estão batendo, se elas estão fazendo aquilo que elas deveriam fazer dentro de uma lógica de Estado. Então, nós estamos buscando essa qualificação. Nós estamos mantendo o financiamento da rede de urgência e emergência a partir de agora 100%. O SAMU, nós vamos arcar com 100%. E o SAVE, que é a utilização de serviços para melhoria de transporte aéreo, nós estamos desenvolvendo cada vez mais e atualmente no Estado o SAVE já está bem operante. ele está em operação, tem feito bastante transporte, ele merece que a gente consiga desenvolvê-lo um pouco mais, mas, naturalmente, para desenvolver transporte aéreo, a gente precisaria de custo, de ter orçamento para tanto aeronaves quanto custeio da operação. Pode passar. O atendimento hospitalar e oncologia, em especial no que se refere à remuneração da cirurgia, a oncologia para nós hoje tem sido uma área da saúde que tem dado muita discussão, que houve uma nova diretriz no final do ano passado sobre a forma de remuneração e de relação com os prestadores da oncologia, isso, inclusive, dos municípios com os prestadores escolhendo onde que encaminhava os seus cidadãos, mas a gente tem buscado fazer uma transição de um momento para outro, do ponto de vista de prestadores contratados. De dezembro a março, nós já fizemos um repasse de 3,586,000. Nós temos 18 milhões apurados que serão transferidos para esses prestadores, ou seja, isso, para nós, já mostra que daqueles 192 milhões que nós tiramos 60 milhões, a gente vai começar a repassar. Isso é porque depende de um acerto de conta, de um encontro de conta, então, não é simplesmente assim, fez e paga, a gente faz um encontro dentro do que era esperado a produção e que foi a produção. Aqui, quando falo em cirurgia, eu acho que cabem dois comentários que são importantes, o seguinte, a cirurgia oncológica, ela, do ponto de vista da produção, ela, para nós, ela tem sido assim, a nossa percepção parece que ela tem ocupado um espaço menor na prestação dos nossos prestadores, na realização do que os prestadores fazem, e é importante demais porque a cirurgia, tanto a biópsia quanto a cirurgia, propriamente dito, ela é, e muitas vezes, a entrada dentro do tratamento oncológico. Se a gente não consegue desenvolver a cirurgia, não consegue ter prestadores que efetivamente se prestem a fazer a cirurgia, que a gente sabe que do ponto de vista de remuneração é bem menos do que a raterapia, do que a quimioterapia, mas é essa que permite que a gente trate os pacientes. Sem biópsia, sem cirurgia, é muito difícil a gente dar sequência no tratamento oncológico. Então, a equipe da SESA, hoje, ela tem cobrado muito dos prestadores que falam assim, olha, é importante operar, é importante fazer biópsia, sem isso, a gente não consegue caminhar no tratamento oncológico. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo isso é de buscar a reviver a importância da cirurgia no tratamento oncológico. Pode passar. A organização de atendimento às pessoas com doenças raras em centros de referência e cuidados multidisciplinares, o Estado de Minas, hoje, ele não tem ainda serviços credenciados pelo Ministério da Saúde. Nós temos serviços em processos de habilitação, mas que o Ministério não credenciou, nós já estivemos lá discutindo com o Ministério, ainda não tem uma sinalização de que vai haver o credenciamento no intervalo de tempo curto, mas nós temos três universidades federais, o Hospital das Clínicas da UFMG, lá em Juiz de Fora, na Federal, e em Uberlândia, que estão prestando atendimento aos portadores de doenças raras, mesmo sem ter ainda esses centros habilitados. Pode passar. Quando nós falamos da atrofia muscular espinhal, então, ela entraria em parte dentro desses centros, ou seja, já tem algum tratamento, mas a gente precisa da habilitação, e a reabilitação dessas crianças, em geral, elas são encaminhadas para os nossos serviços especializados, que nós temos nas três regiões. Mas isso é importante, que o acesso do serviço é via Secretaria Municipal de Saúde. Então, quando houver necessidade, o normal é procurar a Secretaria Municipal de Saúde. Pode passar. Eu trouxe aqui, com o objetivo de a gente caminhar para encerrar. Eu peço desculpa se eu alonguei muito, presidente, mas isso aqui eu acho que é importante, que é assim, a perspectiva de futuro. Nós temos um presente hoje, que é um presente de muita restrição orçamentária, de muita dificuldade, que, como nós não temos dinheiro para tudo, realmente nós estamos precisando priorizar. Então, não tem jeito de priorizar, é escolher, e isso acaba sempre tendo um pouco de dificuldade. Mas, para o futuro, o que nós temos é isso, é completar o nosso plano estratégico, porque esse será o norte da SESA. A partir do momento que nós planejamos, a gente vai seguir essa estratégia e a ideia é a gente não mudar muito, a não ser que tenha mudança no contexto. Uma coisa que nós falamos é recuperar o poder de gestão na saúde e propor serviço de qualidade. Hoje, nós temos muitas interferências na gestão da saúde. A principal interferência que impacta muito na gestão é a parte da judicialização. São, igual vocês viram, 318 milhões só de orçamento para a judicialização. Para vocês terem uma ideia do que isso representa na SESA, isso é o custo da atenção básica. Então, quando falam assim, eu não estou conseguindo mandar para a atenção básica, eu não estou conseguindo mandar porque eu estou pondo tudo na judicialização. Então, quando nós falamos de recuperar o poder de gestão, é isso. A gente tentar, através da organização da SESA, da eficiência da SESA, nós voltarmos a ter o controle da gestão e o controle do orçamento da SESA, que aí sim nós vamos poder escolher em qual política, baseada em critério técnico, nós vamos investir o nosso financeiro. Então, a ideia é essa, quando a gente fala em propor serviços de qualidade, quer dizer o seguinte, gente, o que é importante na saúde, o que o cidadão precisa ter de saúde, o que o cidadão valoriza de saúde. Isso nós temos pesquisas que já estão sinalizando para a gente onde a gente deve chegar. A revisão das políticas de saúde da SESA com vista a fomentar assistência baseada em valor. É justamente isso, gente, não basta ter assistência na saúde, a saúde tem que ter assistência de qualidade. Isso é muito importante porque, se nós temos só assistência, nós corremos o risco de amanhã voltar a ter necessidade de saúde de novo por causa de uma coisa que não foi completa, de um ciclo de tratamento que não foi completo. Então, o que nós queremos é na relação com os nossos prestadores, que a SESA se faz presente através dos prestadores, através dos municípios, é fazer uma cadeia de valor. Ou seja, o que é importante que o prestador entregue para a gente? O que a gente quer que a gente entenda que isso vai trazer um benefício para o cidadão? Parece que é simples, mas a coisa não é simples quando nós vamos colocar em política de saúde, descrever, olha, para atenção básica eu preciso disso, 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 para exames complementares de atenção especializada eu preciso disso, disso, disso. Então, nós estamos elaborando essa política, nós já temos vários objetivos, mas essa política nós temos um prazo aí, provavelmente, entre novembro e dezembro nós vamos estar com ela bem descrita para no início do ano que vem ela entrar em fase de transição com as políticas atuais que nós temos. A revisão da atenção básica com ênfase em linhas de cuidado é isso, ou seja, hoje nós vamos pegar as doenças que são mais comuns e fazer uma linha de cuidado inteira desde a prevenção da atenção básica passando por item a item, ou seja, de forma que na rede de saúde do Estado de Minas qualquer dessas doenças que nós fomos implantando o portador dessa doença saiba, ou seja, a rede saiba como conduzir esse portador para onde ele é encaminhado, qual que é o protocolo de tratamento, ou seja, isso é muito importante porque isso causa previsibilidade na rede. Secretário, o tempo de V. Exª se inspirou, mas a presidência vai prorrogar por mais cinco minutos. tem mais só uma projeção, presidente. A ênfase na desjudicialização, isso nós já comentamos, então eu vou acabar pulando, pode passar. Nós temos um foco na prevenção da arbovirose, ou seja, a arbovirose são as doenças transmitidas pelo Aedes e com o envolvimento da comunidade. Eu acho, gente, quando eu vejo a sala cheia aqui e com muitos deputados, para mim, eu acho isso fundamental. eu não consigo vislumbrar nenhuma melhora na condução das arboviroses, ou seja, das doenças transmitidas pelo Aedes, principalmente a dengue, se nós não fizermos um esforço coletivo. Esse esforço, eu entendo que tem que ser de todos os mineiros. Todo mundo tem que entender que os focos de dengue, de Aedes, nós temos 70% a 80% dentro das casas, ou seja, nós não conseguimos entrar na casa dos outros. Então, as pessoas têm que se mobilizar. Eu acho que isso passa por conscientização. Nós estamos programando chamar todos os parceiros, a Assembleia, o Tribunal, o Ministério Público, a imprensa, para que a gente faça uma corrente no seguinte sentido, vamos convocar o cidadão para participar. Não tem como, nós precisamos da sociedade entender que é fundamental todo mundo fazer um pouquinho e aí sim, a Secretaria de Estado de Saúde entrar coordenando, entrar viabilizando as coisas, mas é importante que todos entendam que o controle do Aedes faz parte de cada um. A criação de um centro de controle de vigilância, esse é um objetivo nosso para quatro anos, a vigilância sanitária, ela tem que ter a capacidade de rapidamente reagir a qualquer agressão. A febre amarela, ela entrou em Minas por onde? Nós temos que efetivamente ter um controle muito grande. Então, esse centro de controle e vigilância, nós vamos tentar ter, desde laboratórios que façam diagnóstico rápido, de áreas que façam controle de doenças infecciosas crônicas, desde a AIDS, tuberculose, para que a gente consiga ter um limite na transmissão dessas doenças. o foco no fortalecimento do SAMU, nós estamos muito convencidos que nós temos que encerrar esse programa de SAMU, ou seja, encerrar o que eu falo, é concluir o programa e ter em todas as regiões do Estado, assim como os consórcios. Nós entendemos que é importante fortalecer os consórcios que é uma forma dos pequenos municípios conseguirem prover saúde aos seus cidadãos. A informatização da SES, hoje nós temos um foco muito grande em tentar ter a informação instantânea, a gente saber como que está o Estado. Então, isso nós já temos um programa de informatização que talvez a gente consiga fazer isso com um recurso muito pequeno. E uma coisa que é de promover a ciência, inclusive geração de empregos no Estado, é que nós queremos nos associar a um hub de biotecnologia, ou seja, para que o Estado de Minas tenha indústrias de biotecnologia e que essas indústrias venham a trazer a melhoria do serviço de saúde em Minas e, além disso, geração de emprego e renda para o Estado. Então, essas perspectivas são do futuro e isso aí serão as bases dos próximos quatro anos nossos. Muito obrigado. Muito obrigado aí, doutor Carlos, pela exposição. Eu acho que, na sua fala, ele não só abordou a prestação de contas do primeiro quadrimestre, 2019, como também ele deixou claro as ações da Secretaria de Saúde até então e a sua programação para este ano. Nós vamos passar agora aos debates, secretário. Eu, como presidente dessa comissão, eu vou resumir bem meu tempo, mas eu queria só externar, secretário, pelas projeções que foram feitas, eu fiz aqui um apanhado, nós entendemos que o senhor recebeu uma secretaria bastante desorganizada, vamos dizer assim, em termos de execução orçamentária, deixando aí um passivo para este ano preocupante, principalmente aí para os municípios mineiros, nos repassos de recursos que ficaram faltando, uma dívida com os municípios em restos a pagar monstruosa, praticamente quase que impagável, a comissão, inclusive, já tomou a providência, já alguns dos anos atrás, e nós vamos levar adiante, de apresentar um projeto limitando os restos a pagar da secretaria para evitar o que aconteceu no passado, quando a secretaria em 2018, por exemplo, a execução foi menos de 50% e mais de 50% ficaram em restos a pagar. Então, esse projeto é um projeto que nós estamos já discutindo, a participação de todos os deputados, de uma maneira muito especial com o deputado Arles Santiago, com o presidente dessa casa, para que a gente possa chegar a um consenso e votar esse projeto aqui e o limite nosso, o limite tolerável, o limite constitucional, o limite da lei vai ser em torno de 15%, ou seja, nós já teríamos um avanço muito grande, a secretaria teria que realmente fazer uma aplicação. Em reuniões passadas do Minas Fiscaliza, tanto o secretário de Planejamento quanto o secretário de Fazenda garantiram para todos nós de que não haveria, não haverá nenhum tipo de contingenciamento dos orçamentos, tanto da saúde quanto da educação, e da segurança pública. Foi uma garantia que ele nos deu. Eu até indaguei com ele se ele estava garantindo não só não ocorrer o contingenciamento, mas se ele estaria garantindo também um repasse constitucional. Porque uma coisa é você limitar um orçamento e repassar, não contingenciar esse orçamento. A outra coisa é você deixar o orçamento em aberto, como está até então, não está cumprindo os preceitos constitucionais com a secretaria. E eu fui muito enfático na ocasião e todos que estavam presentes também foram enfáticos em dizer que o ideal seria que o Estado cumprisse o constitucional com a secretaria. É 12%? Tem que ser 12%. Se arrecada muito 12% de muito, se arrecada menos, 12% de menos. e não fazer como historicamente fizeram e ainda está fazendo e nos dá preocupação, nos causa uma preocupação muito grande, fazer um corte linear no orçamento. A partir de agora a secretaria vai receber 150 milhões. De quê? Do muito? Do pouco? Então, são repasses lineares que nós não concordamos. E contingenciar o pouco para nós não é solução para a saúde pública. Eu acho que teria que cumprir o constitucional e garantir a aplicação do orçamento. Mas, mesmo assim, ele garantindo de que não haverá contingenciamento, secretário, nós fizemos aqui um levantamento, o senhor, de uma maneira muito transparente, muito clara, trouxe esses dados, porque até então a gente não tinha acesso a esses dados. As prestações de contas aqui do passado eram terríveis, porque falavam ah, não, a secretaria chega no final do ano, da secretaria cumpriu o constitucional de aplicar 12%. Quando você vai ver lá, na verdade, não aplicou 12%, aplicou 5%, 6% no máximo, e os outros eram de uma maneira maquiada, contábil, acertavam diante dos olhos da lei, do próprio tribunal de contas, e jogavam em restos a pagar. Então, isso aí criou-se esse volume muito grande. Nós não queremos que isso aconteça, e se esse projeto for votado esse ano, não vai acontecer, porque aí o senhor terá diante de si o barramento de uma lei votada por essa casa, e nós vamos fazer cumprir essa lei com toda a força que ela merece, que ela precisa. Mas, mesmo diante de tudo isso, nós vimos aqui, por exemplo, alguns itens que o senhor citou, de execução orçamentária no primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril. Nós entendemos de que o senhor, o senhor não, a secretaria fez o máximo que poderia fazer, esforço muito grande do que, como realmente foi feito, mas, a partir do mês de maio, nós gostaríamos de que esses números pudessem ser diferentes do que foram apresentados, porque, senão, não adianta, nós não vamos ter nunca condições de oferecer o mínimo de saúde pública para a nossa população que está sofrendo demais. As pessoas estão morrendo por falta de internação, as pessoas estão morrendo com essa epidemia terrível que nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais, com mais de 400 mil casos de dengue, com várias mortes, quase, já chegam a 100 mortes, quase 100 mortes confirmadas, e fora os que não estão confirmados. Então, os números lá fora, eles são terríveis, eles são cruéis, e nós não gostaríamos de que o nosso Estado caminhasse, continuasse caminhando por esse caminho. Então, janeiro, fevereiro, março e abril, nós entendemos, mas, a partir de maio, nós vamos cobrar, e vamos cobrar implacavelmente para que a Secretaria possa se superar, para que a Secretaria possa entrar na briga mesmo, por maiores, melhores, não, maiores recursos, e nós possamos apresentar outros números para a população, porque a população precisa, a população merece. eu faço uma observação com relação ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e eu vi a prestação do Tribunal de Contas do ex-governador Fernando Pimentel, independentemente de quem ele tenha sido, de qual partido pertence, mas o Tribunal de Contas aprovou com ressalvas as contas do governo na área da saúde, sendo que o governo passado não aplicou o mínimo necessário, talvez diante da lei, dos números frios da lei, tudo bem, mas eu fiquei chateado, eu fiquei triste em ver ali, ex-deputados, muitos dos que foram para lá com o meu voto, como conselheiro, aprovar as contas do governo. Isso aí não importa se é Pimentel, se é Zemas, quem quer que seja, os números têm que ser feitos e têm que ser expostos à luz da realidade do que aconteceu. Se não, fica parecendo a Minas está cumprindo os preceitos constitucionais e está tudo certo, e a nossa saúde pública está nos piores lugares, se não for o pior entre todos os estados brasileiros. Então, alguns números, nós que nós escolhemos aqui, que mostram claramente, por exemplo, vigilância epidemiológica, crédito inicial, 50 milhões, autorizado 75, empenhado 4, liquidado 1 milhão 800, com 2,51% de execução. Vigilância sanitária, 15 milhões de reais, executado, 23 mil, 15 milhões, liquidado 1 milhão 400, com um pouco mais de 5%. Fortalecimento da assistência farmacêutica, 70 milhões, o crédito inicial, o autorizado 77, e o liquidado 242 mil, com 0,31% da execução orçamentária para assistência farmacêutica, principalmente, o que a gente está vendo, o caos que está acontecendo nos nossos municípios. abastecimento de medicamentos especializados, 178 milhões, o crédito inicial, o autorizado 210 milhões, e o liquidado 5 milhões, com 2,66% desses medicamentos especializados. Os pacientes em tratamento de doenças raras, principalmente do câncer, e outras doenças graves, ficaram praticamente 45 dias em Minas Gerais sem receber os seus medicamentos. 45 dias. Isso agora, esse ano de 2019. O apoio e fortalecimento da rede de cuidados da pessoa com deficiência, 49 milhões do crédito inicial, o liquidado 2 milhões, com 4,61%. E a gente sabe aí o drama que enfrentam, por falta de uma prótese, por falta de uma órtese. E nós estamos aí com pouco mais de 4% do executado no primeiro quadrimestre. Apoio e fortalecimento da rede de urgência e emergência, 584 milhões, que era o crédito, e foi liquidado 109 milhões, com 18%. Nós estamos falando aí da urgência e da emergência. E aí vem mais três itens aqui, só para a gente ter uma ideia, atenção psicossocial, fizemos aqui um grande debate, aqui nessa comissão. Um crédito inicial de 107 milhões, e o liquidado 24 mil, com 0,02%. Atendimento a medidas judiciais, só que está falando que é o grande entrave que está acontecendo no nosso Estado. nós tínhamos um crédito inicial de 318 milhões, liquidado 9 milhões, com pouco mais de 2%, 2%. Então, isso mostra que não houve nenhum entrave na atenção básica, porque dos 300 e poucos milhões, só foram aplicados 9 milhões. Então, não houve essa dispensação muito grande de medicamentos para as questões judiciais. Eu sei que é preocupante. Estou levantando esses números para mostrar que realmente a situação é grave e que, a partir do mês de maio, a comissão vai tomar uma postura muito grande, uma postura muito de perto. Eu sempre tenho tido em contato com o senhor, o senhor tem me ligado, recebido, fora de audiência, fora de marcações formais. Isso é muito importante. Essa comissão é, talvez, a mais importante parceira que o senhor tem, porque, da mesma forma que nós tivemos a coragem de peitar o secretário de Fazenda, o secretário de Planejamento, dizendo para eles que nós queremos da Secretaria de Saúde de Minas Gerais o controle orçamentário, mas o controle financeiro também, para evitar o que aconteceu no passado. Nós fomos bem enfáticos. Não vamos abrir mão desse discurso, porque nós entendemos que, se o dinheiro chegar nas suas mãos, com a programação que o senhor tem, com a equipe que o senhor tem, o senhor vai fazer a diferença, e está fazendo a diferença. Então, as informações que o senhor traz para a gente aqui, que é a partir de maio, os recursos estão sendo, principalmente, nos itens mais importantes, da urgência e emergência, principalmente, estão sendo repassados e estão sendo honrados na sua totalidade, isso nos traz uma tranquilidade. Então, são esses os aspectos que eu gostaria de dizer para o senhor, porque me traz preocupação, mas, a partir da próxima vinda do senhor, que deve acontecer em agosto, a gente possa ter números mais substanciais, menos preocupantes, e que possa trazer um pouco mais de tranquilidade ao nosso povo, à população que está aí, sempre presente na Comissão de Saúde e lutando pelos seus direitos. Muito obrigado. O senhor tem a palavra. Deputado Carlos Pimenta, presidente, isso eu fico, como é que eu posso falar assim, muito satisfeito de ver claramente que a Comissão de Saúde, ela efetivamente está do nosso lado, está do lado da SES, buscando a melhoria de saúde da população. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A saúde, ela é melhorada, ela é implementada baseada em duas pernas. A primeira perna é necessária de financiamento, igual o senhor falou. O momento do Estado como um todo é um momento muito difícil. Tanto o Otto quanto o Gustavo da Fazenda, eles estão muito sensíveis, tanto que a gente tem feito avanços do ponto de vista do financiamento, mas a gente também não pode esquecer que a situação financeira que o Estado passa, ela é realmente muito restritiva. Então, isso torna um pouco difícil a gente buscar aquela plenitude do financiamento. Mas, por outro lado também, uma coisa que eu acho que é importante é aquilo assim, se você não tem como ter o dinheiro todo, você tem que buscar fazer o seu melhor. E o seu melhor, que eu acho, que eu sempre estou com a minha equipe, e, infelizmente, a minha equipe hoje está muito engajada, muito motivada, muito organizada, é que nós temos que fazer o melhor e deixar a secretaria rodando pronto, rodando bem, pronta para quando o dinheiro chegar. Eu acho que a gente tem que lembrar isso. Esses momentos de austeridade que a gente precisa ter são momentos para a gente afiar a máquina de forma que ela fique pronta para, quando entrar o dinheiro, o dinheiro ser otimizado, ser usado da melhor forma possível. Eu acredito, sim, que no ano que vem a gente vai ter um deslanche e esse próximo quadrimestre o senhor vai notar claramente que já vai ter melhoras de indicadores. Naturalmente, como a gente não tem 100% do que foi o planejado, a gente vai ter que escolher algumas coisas, mas, nitidamente, já vai dar para ver melhor. Porque esses dados são dados do quadrimestre anterior. E o que eu acho é isso que o senhor falou. A gente, independente de qualquer coisa, tem que buscar resolver os problemas. Entendeu? Então, financeiro é importante, mas tem que buscar resolver, buscar com a organização. A gente já vem tendo algumas mudanças de padrão dentro da assistência que, a mim, me agrada muito. Ou seja, a gente está mostrando que já vem uma nova visão, talvez, de eficiência. Inclusive, os prestadores, eles já estão nos procurando. Para o senhor ter uma ideia, hoje, nós temos lá na assessoria de parceria um grupo, que é um grupo de consultoria para os prestadores. Porque nós temos vários graus de desenvolvimento de prestadores. Então, nós já tivemos prestadores que procuraram, falaram assim, olha, faz uma auditoria lá, uma vistoria, sugere melhorias para nós. e nós pegamos pessoas da SESA especializadas em gestão hospitalar e a gente manda lá para fazer a auditoria. Por quê? Isso, sim, a assistência é feita na beira do leito, ela é feita lá na relação com o cidadão, com o paciente. Então, a SESA aqui, ela só promove. Então, a gente tem que, efetivamente, fazer chegar a assistência de qualidade. E é isso que a gente está buscando hoje. Ou seja, nós estamos nos preparando para, assim que voltar um financiamento melhor, que eu acredito que seja o mais rápido possível, porque a seriedade do trabalho da fazenda está sendo muito grande, a gente começar a ter, sim, às vezes, com os 12%, ao invés de a gente fazer o que vinha sendo feito com 12%, a gente fazer o equivalente a 20%, que esse é o objetivo meu. Muito obrigado. Bom, então, obedecendo a ordem de inscrição, nós passamos a palavra à suplente da Comissão de Saúde, a deputada Marília Campos. Boa tarde a todos e todas. Cinco minutos, viu, Marília? Eu cumprimento o presidente dessa comissão, o deputado Carlos Pimenta, e, na sua pessoa, eu cumprimento todos os deputados presentes. Informo que, das dez deputadas dessa casa, nós estamos com a presença de seis deputadas aqui, deputada Rosângela, deputada Laura, deputada Beatriz, deputada Andréia, deputada Celise, e também a deputada Ione estava aqui, estamos com seis deputadas. cumprimento o secretário Carlos Pimenta, desculpa, o secretário Carlos, e, na sua pessoa, eu cumprimento toda a sua equipe. Secretário, eu confesso que, primeiro assim, saúde, a gente discute acesso, a gente discute qualidade, e a gente discute recurso. Sem recurso, não tem política pública. Sem recurso, não tem qualidade nem acesso. Nós vivemos uma situação em Minas Gerais, extremamente grave, nas contas, na receita, na despesa, que é muito agravada também pela situação nacional, mais agravada ainda, seja porque nós temos o desemprego, nós temos recessão econômica, e a gente sabe que, em função do desemprego, a população demanda ainda mais os serviços de saúde, porque as pessoas perdem o emprego, perdem o plano de saúde. Presidente, sempre empresta o seu microfone, estou com dificuldade de... Então, secretário, som. Som. Então, eu dizia que os serviços de saúde são mais demandados pela população, e, nessa experiência nova que a gente está tendo com o Executivo, onde os secretários estão vindo aqui, eu participei da reunião com o secretário de Fazenda, secretário de Planejamento, e todas as intervenções foram focadas em que tem que cortar, tem que ser reduzido a despesa e, portanto, menos orçamento para as políticas sociais. E aí é o caso da saúde. Agravado ainda pela Emenda Constitucional 95, que já começa, inclusive, uma movimentação na Câmara dos Deputados, me parece, inclusive, liderada pelo próprio presidente da Câmara, de que é preciso rever a política do teto dos gastos públicos, porque não vai existir saúde pública, educação e assistência social com o congelamento dos repassos por 20 anos. Então, eu, particularmente, tinha uma expectativa de que o senhor, como uma área tão fragilizada pela situação que nós vivemos, pudesse estar liderando também essa luta pela revogação da Emenda Constitucional 95, porque, senão, nós não vamos ter política pública na área da saúde no Estado de Minas Gerais. Então, eu espero que Minas faça coro a essa luta que eu, particularmente, abraço, como abraço a luta contra a reforma da Previdência Social e pela revogação da Emenda Constitucional 95. Feito essa abertura, senhor secretário, nós sabemos também que o segmento mulheres, e no plural, porque mulheres, nós temos mulheres brancas, nós temos mulheres negras, nós temos mulheres trans, travestis, indígenas, quilombolas, cada uma com a sua especificidade e cada uma tendo que ter um programa na área da saúde para atender à especificidade das mulheres. Eu não vi uma exposição, a não ser a Rede Cegonha, que o senhor mencionou, mas preocupada com o que a reforma administrativa fez, onde extinguiu todas as estruturas que coordenavam os programas de saúde pública para as mulheres, eu pergunto, qual é a diretriz da sua secretaria para o enfrentamento à mortalidade materna? qual é a diretriz da sua secretaria para o enfrentamento aos altos índices de cesáreas que as mulheres são submetidas nos seus partos? Qual é a diretriz da sua secretaria para o enfrentamento ao câncer de mama que tem aumentado, inclusive, no nosso Estado? Então, com isso, eu introduzo um debate que é muito importante, que é que a sua secretaria tenha programas específicos para as mulheres do nosso Estado, porque as mulheres nas crises são as que mais sofrem diante deste enfraquecimento das políticas públicas. E, para concluir, senhor secretário, nós temos a Lei Complementar 141-2012, no artigo 14, diz o Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido em funcionamento pela administração direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constituir-se-á em unidade orçamentária e gestora dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde. Nós fizemos inúmeras audiências públicas da Comissão de Saúde, onde o que foi relatado aqui é que os recursos financeiros que deveriam compor o Fundo de Saúde ficavam dependentes da liberação do secretário de Estado da Fazenda. A pergunta é qual é a diretriz que o senhor tem para organizar ou reorganizar o repasse dos recursos para o Fundo de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais? Muito obrigada. A palavra, secretário. Deputada, essas perguntas são extremamente pertinentes porque são duas áreas que a gente dentro da secretaria está sempre discutindo. Atenção às mulheres, eu acho que isso aí é fundamental, a gente tem que tentar ter e manter as políticas que vinham sendo feitas e a ideia nossa é efetivamente implementar as políticas e desenvolvê-las. Nós temos restrição orçamentária como um todo, que nós sabemos, mas não há outra forma de nós caminharmos a não ser nós buscarmos essas políticas. O aumento do câncer de mama, essa ideia das cesáreas ao invés do parque normal, nós temos hoje que isso já existe política federal e nós aqui no Estado também temos que desenvolver as nossas. o que nós estamos fazendo é isso, a gente está num momento de revisão e estudo de todas as políticas. Por que a gente está tendo que fazer isso? Revisar e estudar não quer dizer de forma nenhuma acabar. Eu acho que quando a gente fala que está estudando algumas pessoas falam, mas vai acabar? Não vai acabar, não há espaço, não há momento, não tem como você pensar e acabar políticas importantes. E a política de uma forma geral das mulheres que a gente vê desde um parto adequado, um cuidado adequado, você ter uma prevenção do câncer de mama, isso faz parte lá daquele primeiro slide que eu mostrei, que é o slide da planificação. O que nós queremos é fundamental as pessoas terem acesso à saúde. E o acesso à saúde, como a saúde é tripartite, não há outra forma, nós aqui no Estado temos que criar um ambiente na rede em que as pessoas possam ter acesso. Acesso é chegar inicialmente a um serviço de saúde e depois ela caminhar no serviço de saúde. Hoje o que nós vemos que é uma dificuldade muito grande é essa inter-relação entre o acesso inicial, que seria um posto de saúde, não a UBS, e caminhar no serviço de saúde. Isso tem um gap, isso de uma forma geral, mas na atenção à mulher tem um gap também muito grande, ou seja, nós vamos falar sobre um câncer de mama, um tumor de mama, muitas vezes você tem o acesso a primeiro exame, mas para chegar, para fazer biópsia, isso é, há uma restrição. Então, a ideia nossa é essas políticas serem agora direcionadas, baseadas na planificação. A gente, efetivamente, criar um ambiente no Estado em que, a partir do momento de diagnóstico, a pessoa saiba efetivamente, não a pessoa, o cidadão, porque ele não tem como ser treinado dessa forma, os 22 milhões, mas aquele que está representando a saúde, quer seja federal, estadual, municipal, ele saiba exatamente como ele vai conduzir no sentido de direcionar o cidadão ali, ou a cidadã, no caso. Então, isso para nós é fundamental, eu acho que isso tem que ser o primeiro passo, a gente saber organizar. Dizem que, a parte hoje do gerenciamento de uma forma geral, ela passa por processo de trabalho. Então, nós temos que desenvolver esses processos. Hoje, nós temos muito poucos processos bem definidos que toda a saúde no Estado saiba como comportar. Quando nós apresentamos lá de vigilância, se é um plano de combate ao Aedes, o plano de controle da tuberculose, de vacinação do sarampo, esses tipos de procedimentos, eles, na verdade, quando sai aquele plano, que é um resumo, ele vem de muito estudo e muito trabalho. E esses planos, eles vão ser completados agora com toda essa política que nós temos. Ou seja, a planificação, ela vai vir fazendo isso, ou seja, a gente organizando e estruturando toda a rede que é o objetivo da saúde. Do ponto de vista do fundo estadual, hoje nós já temos um avanço muito grande que o orçamento da saúde, ele está sendo transferido para a saúde imediatamente. Então, não existe mais nesse governo a necessidade de eu ficar lá, essa semana você não depositou, sabe? Isso, para nós, é um avanço, se eu for comparar com o que foi o início do ano, e eu não sei como era antes, que nós não estávamos aqui. Mas isso, para nós, já é um grande avanço. Eu acho que eu saber quanto eu tenho para gastar, onde eu vou gastar, eu poder saber, colocar a cronologia, primeira semana eu consigo gastar sim, segunda semana, terceira semana, e ter previsibilidade, eu tendo previsibilidade, eu passo para a rede toda a previsibilidade, todo mundo sabe como se comportar, sabe? Então, basicamente, nós já avançamos muito, naturalmente, tem que avançar mais, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Muito obrigado. Nós vamos passar a palavra para o outro membro da Comissão de Saúde, que é o membro suplente da Comissão de Saúde, que é o professor Inil, e em seguida o deputado Noraldino. Então, com a palavra o deputado Noraldino, e em seguida o professor Inil. Sr. Presidente, eu agradeço o professor Inil, agradeço o deputado André Quitão, tem o Inil agora há quatro horas, serão breves as nossas intervenções. Primeiro, cumprimentar o secretário, que é nosso conterrâneo lá da cidade de Juiz de Fora. E, secretário, serão três perguntas aqui, mas serão perguntas simples. primeiro em referência ao Hospital João Penido. O hospital, eu tenho certeza que o senhor tem um grande apreço por ele. Infelizmente, deputado secretário, o Hospital João Penido, ele era um hospital de portas abertas, atendendo a população tanto da região nordeste da cidade de Juiz de Fora, quanto todas as cidades vizinhas, e amenizando muito o sofrimento daquelas pessoas que utilizavam o hospital, sendo um dos hospitais de referência, lembrado por toda a população na excelência no atendimento, e do qual o senhor fez parte do corpo clínico, e, volto a dizer, muito bem recomendado por todos que falaram do trabalho do senhor. Já tive a oportunidade de conversar com o senhor antes de ser secretário, não se aventava nem a possibilidade do senhor assumir, mas eu já elusiava os trabalhos que o senhor fazia naquele hospital. Acontece o seguinte, fechar as portas do hospital para urgência e emergência, com a desculpa de fazer a reforma das unidades da UTI. Nós tínhamos 10 unidades de UTI e iniciaram uma reforma. Hoje nós temos 20 unidades, todas elas reformadas, o secretário sabe muito bem, mas somente 10 delas estão funcionando, porque as outras 10 nós não temos nem equipamento, nem pessoal para o custeio. Então, por que eu queria chegar nisso? Primeiro, solicitando que as outras 10 unidades pudessem ter um esforço da secretaria para que as outras 10 unidades de UTI, que são muito importantes para a cidade, voltem a funcionar. E o segundo é para poder fazer esse, mostrar essa visão com relação ao hospital regional. aquele elefante branco que foi colocado dentro da cidade de Juiz de Fora e eu sempre coloquei, sempre teve um posicionamento, olha, antes da gente construir novas unidades, vão colocar as que têm em funcionamento para depois pensar em construir novas unidades. Então, infelizmente, gastaram lá milhões e milhões de reais, objeto esse, eu já peço, está desde o ano que, no ano passado, eu tenho pedido uma auditoria nos recursos utilizados naquele hospital, porque, para mim, ali existe irregularidades, superfaturamento que deve ser analisado. Então, eu queria passar ao senhor o seguinte, a semana passada o secretário de Transporte e Obras Públicas colocou que estaria indo, foi em Juiz de Fora e falou que teria uma definição até 2019 sobre o futuro do hospital regional. Então, eu queria perguntar ao senhor, qual é o pensamento do secretário em relação ao hospital regional em relação ao hospital João Penido. Eu queria pedir ao senhor para poder esforçar junto com a Prefeitura para que as portas da urgência e emergência do hospital João Penido voltem a ser abertas e atendendo a população, porque é uma demanda muito importante. O hospital João Penido é uma referência na cidade de Juiz de Fora. E a outra pergunta, o senhor, está faltando um minuto para eu finalizar, o senhor falou com relação à Dengue. Eu tenho visto, por parte, em relação à cidade de Juiz de Fora, só se investe na prevenção da Dengue depois que a Dengue já matou uma porção de gente. A cidade de Juiz de Fora, e eu não acho que é diferente em outros lugares, não se tem um trabalho de prevenção da Dengue, só tem um grande investimento na mídia envolvendo a população depois que a Dengue já matou várias pessoas e já trouxeram várias pessoas para os hospitais doentes. Então, sugerir para que essa ação seja uma ação constante e que o governo do Estado possa, na realidade, sensibilizar as prefeituras para que essa ação seja uma ação constante em todas as cidades mineiras para evitar esses dados. Tem que ser lá, deputado. Um minuto, um segundo, 30 segundos, presidente. Unihelf Logística. A Unihelf Logística é uma empresa que fazia o transporte, a logística de medicamentos na cidade de Juiz de Fora, com uma contratação superfaturada. A deputada Marília Campos saiu de uma gestão pagando um milhão por ano. A Unihelf entrou cobrando seis milhões por ano com grande fragilidade no processo. E essa empresa presta serviço para a FEMIG, salvo engano. Então, eu sugiro à Vossa Excelência fazer uma grande auditoria nesse contrato para verificar se existem as mesmas falhas e se também está superfaturado como aconteceu em Juiz de Fora. Deputado Carlos Primento, a secretária de Desenvolvimento Social esteve aqui a semana passada. Eu fiz uma crítica e ela foi secretária de Saúde e de Planejamento da cidade por mais de cinco anos. Fui falar sobre a Unihelf e, assim, de forma surpresa, a secretária me avisou que a Unihelf não mais está fazendo, prestando serviço na cidade de Juiz de Fora. Quando eu fui olhar, deputado Carlos Primento, a Unihelf não faz serviço mais em Juiz de Fora tem dez dias. Opa, como é que a secretária assumiu a secretaria de Estado e ela já sabe que a Unihelf não mais presta serviço na cidade de Juiz de Fora. Tem para encerrar, deputado. Então, eu agradeço a Vossa Excelência e é mais um questionamento nosso. Com a palavra ao secretário. Obrigado, deputado, pela oportunidade de falar da minha terra. Lá em Juiz de Fora, eu já recebi aqui o prefeito e os hospitais regionais hoje eles vão ser equipamentos de impacto em todas as áreas que eles vão ser desenvolvidos. Então, eu acho assim, em qualquer lugar que a gente hoje tem um hospital regional, nós temos que pensar na saúde com a entrada do hospital regional. Qual vai ser o modelo dele, como ele vai funcionar, porque esse impacto sempre acontecerá, porque eles são hospitais grandes. o Juiz de Fora tem uma particularidade que nós lá temos um outro hospital público em construção, grande, o Hospital da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse hospital eu já estive com o general Oswaldo, que é o presidente da Ibsera, ele me falou que vai concluir aquela obra lá, que faz parte da ênfase da Ibsera. Então, assim, eu não sei para quando, mas me parece que vai ser concluído. Então, nós já teremos um grupo grande de leitos entrando em operação o Juiz de Fora. Então, nesse contexto, eu acho que a região de Juiz de Fora e a zona da mata, que o Juiz de Fora é polo do Sudeste, ela tem que ser vista como um todo. Justamente isso, ou seja, o hospital regional, o hospital federal que vai entrar e o João Penido, nós estamos estudando junto com a prefeitura para que ele encaixe nesse todo. Entendeu? É fundamental. Então, assim, nós hoje temos essa dificuldade financeira de falar assim, ah, não, vamos abrir os leitos de CTI, que o CTI lá já está praticamente pronto, é questão de habilitar, mas a ideia que tem é o seguinte, assim, o hospital é um hospital muito importante para a região, nós temos um hospital que funciona muito bem, o João Penido, eu posso falar, deputado, que eu vim de lá, eu fui gestor do hospital, lá é um exemplo de hospital público, eu acho, a gente tem um sistema de gestão muito avançado, nós já fomos da ONU lá no João Penido, então, eu acho que isso daí faz com que a gente tenha a facilidade de colocar o João Penido dentro de uma rede de assistência de juiz de fora, sabe? Então, eu já estive em contato com o prefeito, já conversei com ele e a ideia nossa é realmente assim, à medida que os hospitais regionais tiverem uma definição e, naturalmente, o nosso lá vai ter uma definição, a gente vê efetivamente o que o João Penido vai entrar na rede de uma vez, vamos falar assim, dentro de um planejamento. Então, a ideia é assim, é prestigiar o João Penido, eu entendo muito bem o hospital, é um hospital que eu acho que ele responde a qualquer demanda que se fizer necessária para ele, então, eu acho que o caminho será esse. Em relação... Isso. O regional, a gente está aguardando, então, essa parte lá da tomada de subsídios para poder definir como que nós vamos fazer em relação ao regional e à rede mesmo de UGIFOR. Eu acho que UGIFOR a gente tem que rever aquela rede por causa que vão ser dois hospitais grandes que estão para ficar prontos lá num universo de tempo pequeno. Muito obrigado. Passar uma palavra agora para o professor Irineu, que é também suplente da Comissão de Saúde. Obrigado, presidente, Carlos Pimenta. Eu queria cumprimentar todos os deputados presentes, as deputadas, cumprimentar o secretário, toda a sua equipe, que nós sabemos dos desafios que vocês têm pela frente nesse estado de Minas Gerais que é tão complexo. A saúde nossa são desafios enormes. A gente que anda muito pelo interior, a gente não cansa de encontrar com a ambulância vindo e voltando, trazendo as pessoas para a região metropolitana. Uma das defesas que eu fiz durante a campanha é que o estado precisaria, de fato, interiorizar a questão da saúde, que não dá para a gente trazer tudo para cá. Então, uma das perguntas que eu faço, secretário, é quando é que vocês... se tem alguma política da Secretaria de Saúde para a reabertura desses hospitais que foram fechados no final do ano passado e no início desse ano por falta de pagamento. No Vale do Rio Doce, no leste de Minas, tivemos inúmeros hospitais fechados, porque, como o estado não estava fazendo os repassos, eles não tinham condição de manter aberto, então foram fechados e agora está lá a população, de uma certa forma, com muita dificuldade para ser atendida. A outra questão que eu queria trazer aqui hoje, quando eu falo de redução de custo, eu recebi uma demanda no meu gabinete lá da cidade, lá de Contagem, que é lá no condomínio da Direcional, lá no Cincão, que é no Log, até é muito bonito o condomínio, Log Comercial Properties, onde tem o galpão parece que de onde fica o almoxarifado da saúde. Eu queria que o senhor confirmasse para mim ou não se realmente aquele galpão custa para o estado em torno de 400 mil reais por mês de locação e que hoje ele é ocupado apenas na sua capacidade só por 30%. E, assim, realmente eu não consigo entender por que o estado precisou de alugar um galpão e quem alugou não foi essa gestão, foi a gestão passada, por que o estado precisou de alugar um galpão num condomínio tão chique igual aquele que é lá, tão protegido para guardar remédio. E fiquei muito constrangido quando fui lá também para poder fazer a visita e fui impedido de entrar porque a denúncia é que os remédios que estão lá todos estão vencidos. É insulina, é todo remédio, vários, vários remédios. Eu fico até sem jeito de falar o número. A denúncia, Marília, é que é mais de 80 toneladas de remédios vencidos. Mais de 2 milhões e meio de seringas vencidas. Remédio de diabetes, mais uma série de coisas. Isso, ainda bem que a ocupação do galpão é só 30%. Imagina se fosse tudo. A quantidade de remédios que a gente ia ter que jogar fora. Eu queria saber se essa... Acho que a gente precisa apurar a responsabilidade. Porque eu acredito até que esses remédios devem ter sido vencidos no mandato passado, porque esse mandato do Zema começou a ter então pouco tempo. E se realmente vocês ainda estão pagando esse aluguel, até quando vocês pretendem continuar com esse tipo de coisa? E quando é que esse estoque de remédio vencido será incinerado ou será devolvido para a indústria? Não sei o que vocês vão fazer, o que o Estado faz com isso. E queria saber também qual que é a dificuldade do Estado não permitir que um parlamentar possa, no uso das suas atribuições, ir lá fazer uma visita a um galpão desse para ver o que tem lá. eu acho que no sentido de contribuir, de ajudar a fiscalizar, de ajudar o Estado a contribuir com a saúde, a fazer o melhor para a saúde. Acho que esse era o grande desejo. Então, como eu não consegui entrar, eu estou trazendo essa demanda aqui e gostaria que realmente o senhor pudesse estar nos respondendo. Muito obrigado, professor Irineu, deputado professor Irineu, com a palavra o secretário. Deputado professor Irineu, a respeito dos hospitais, o que o senhor falou, fechado, nós temos acompanhado muito de pé a situação dos hospitais. Então, assim, uma das coisas que nós fizemos efetivamente na urgência e emergência a gente pagar 100% dos programas hospitalares é para que nós venhamos a manter esses hospitais. Nós sabemos que os hospitais, eles vêm, vamos falar assim, com a saúde frágil, eles vêm sofrendo não é de hoje. Então, eu acho que a primeira coisa que eu me dispus, eu lembro que no segundo dia que eu estava aqui, eu fui no Massib, que é a reunião da Secretaria de Saúde com os secretários estaduais, secretários municipais, saúde, aquela reunião grande que nós fazemos e, na época, eu já fui cobrado disso lá e eu falei, olha, a minha ideia inicial é da previsibilidade. Eu acho que, sem previsão, ninguém consegue fazer gestão. Então, à medida que a gente foi desenvolvendo, eu consegui, então, já hoje caminhar para essa ideia dos repartes 100% da urgência e emergência e isso, lá na ponta para os hospitais, significa que eles terem previsão. Nós temos algumas características desses hospitais que é difícil falar hospital por hospital, o motivo que cada um aconteceu, não tem como saber, mas a gente, hoje em Minas, nós temos 480 hospitais que são da rede, que prestam serviços para o Estado. Desses 480, nós temos 267 hospitais que nós classificamos como hospitais de pequeno porte. Esses hospitais, eles são muito importantes porque eles são pulverizados, eles ficam nas cidades menores, então, eles são aquela entrada no atendimento dos pacientes, só que eles são hospitais que a gente está muito preocupado e está buscando um caminho de revocacioná-los. Por quê? Pelo tamanho que eles são, normalmente eles são de 30 a 50 leitos, os estudos de viabilidade financeira, isso é muito definido, e esses hospitais, eles não conseguem produzir o que eles vão para eles sobreviverem. Então, a gente tem que repensar qual é a vocação desses hospitais para que a gente tenha uma sustentabilidade nesses hospitais, entendeu? Isso nós estamos estudando muito porque eu acho, assim, esses hospitais são muito importantes, eles têm que continuar abertos e nós temos que buscar a sustentabilidade deles. Então, a ideia tem, tem casos pontuais, o hospital de Caratinga, ele encerrou a atividade, mas a informação que nós temos que já está reabrindo, se não me engano, é 26 agora, ele já deve, é possível, é possível, então assim, mas ele já está reabrindo, então, eu acho que, e nós do Estado estamos acompanhando muito de perto para a gente dar o apoio à reabertura dele. Então, nesse contexto, eu acho que a ideia nossa é pensar realmente em estudar a viabilidade desses pequenos hospitais para que não fique, assim, todo ano essa ideia de que eles estão fechando. Em relação ao armazenamento de medicamentos, eu acho que é importante, assim, quando a gente fala lá do estoque lá, nós temos medicamentos lá que realmente estão vencidos, mas esses medicamentos estão sob sindicância, fazem parte de processo, então, a gente não pode nem incinerar ainda enquanto não se encerrar a sindicância, que eles são prova, só que a nossa visão hoje é assim, nós temos uma dificuldade de compra de medicamentos por causa do processo solicitatório mesmo, isso demanda um tempo, então, não é aquela coisa assim, eu precisei amanhã, eu vou lá e compro, não é assim que o Estado funciona. Então, isso traz algumas dificuldades se a gente comparar com a lógica que seria assim, eu preciso, eu vou lá e compro, mas o que nós queremos é tentar ter o mínimo de estoque possível na Secretaria de Saúde. Hoje, nós estamos, quando eu falei lá a ideia da tecnologia, da gente implantar tecnologia, por quê? Nós trabalhamos com remédio de 10 centavos o frasco a remédio de 1 milhão de reais o frasco, então, são valores muito diferenciados, e a ideia nossa é o seguinte, não tem muita justificativa a gente ficar estocando demais, algum estoque sempre vai ter, porque a gente tem que ter uma capacidade de resposta, se acontecer algum evento catastrófico, a Secretaria tem que ter alguma capacidade de resposta, e se tudo correr bem e não acontecer esse evento catastrófico, corre risco de a gente perder alguma coisa, que não sendo usada, a gente acabaria perdendo, só que a política nossa, a gente está buscando, já, principalmente para os remédios que são muito caros, esses remédios a gente tem entrega direta aonde precisa, ou seja, o vendedor já entregar em loco, para que a gente não tenha custo com estoque. Às vezes vai ter custo da entrega, vai ter custo do chip de rastreamento, que aqui da SESA a gente vai ter condição, assim, saiu do distribuidor, está em trânsito, chegou da cidade tal, foi entregue não sei aonde, ele já foi transferido, está levando o posto de saúde tal para ser entregue para o cidadão, entendeu? Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso, o nosso objetivo, que é a única forma da gente acabar com o estoque. E estoque hoje, é uma coisa que a gente tem que evitar, é o dinheiro parado, ao invés de estar servindo para o cidadão, ele está parado ali na prateleira, não tem lógica isso. Então, basicamente, a ideia é essa, existe sim alguma coisa que precisa ser, que não foi incinerada ainda, por conta, e a coisa, se eu não me engano, é medicamento de dois ou três anos atrás, na verdade, são muitas seringas que vieram do Ministério da Saúde, então, tem umas histórias assim, mas que estão sob sindicância, então, como são provas materiais, a gente não pode incinerar ainda não. Muito obrigado, secretário. Uma palavra ao deputado, delegado do Dr. Eli Grilo. Caro deputado, presidente desta comissão, Carlos Pimenta, em nome de quem eu cumprimento, todos os colegas deputados, caro secretário e toda a sua equipe, na verdade, eu tenho só uma indagação, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, nós tivemos lá, numa visita, junto com a direção do Hospital Elangote, que é um centro de referência, de tratamento de câncer no Triângulo Norte, em Uberaba, Triângulo Sul, perdão, fomos muito bem atendidos e parece que a questão já foi resolvida, que era para o hospital atender a região do Noroeste Mineiro, de Unaí, Patos de Minas, a região de parte do Alto Paranaíba, que, na verdade, já vinha atendendo, mas sem a regulação normal e bancando tudo. Eu quero agradecer por isso, falei agora mesmo com a direção do hospital e eles já me informaram que está faltando alguns detalhes só para poder regulamentar essa situação. Mas eu gostaria de, eu ouvi o deputado Noraldino dizer, já ouvi o deputado Carlos Pimenta também dizer, construir hospital é fácil, difícil é mantê-los, dar condições de trabalho, e de atendimento a todas as pessoas que procuram o hospital. O hospital regional de Uberaba, que atende mais de 40 cidades, que é o Triângulo Sul e parte do Alto Paranaíba, e agora nós estamos com o hospital funcionando desde 2017, foi feito um pacto entre o governo federal, governo municipal de Uberaba e o Estado. O Estado nunca repassou uma parcela que era de 25%. O governo passado, desde 2017, nunca repassou um centavo para o hospital regional. Hoje, o déficit, a dívida do Estado com a saúde de Uberaba é em torno de 65 milhões, 15 milhões é referente ao hospital regional. Por quê? Porque Uberaba continuou bancando a parte dele e do Estado e a União bancando a parte de 50% e o Estado não repassou. Então, no total, daria em torno do que deve, fora essa questão do hospital regional, 50 milhões, mais 15 milhões em torno para o hospital regional. Conversei agora com o secretário também e nós estamos preocupados, porque, se não houver uma participação do Estado, secretário, doutor Carlos, o hospital também vai acontecer como muitos outros que tiveram que fechar as portas, porque o município não dá conta de bancar a parte dele e do Estado, que seria 50% desses valores. Então, nós precisamos urgentemente participação do Estado, ver essa questão que ficou para trás para poder ajudar a manter o hospital regional de Uberaba. É um hospital muito bem feito, muito bem organizado, uma área espetacular, praticamente, dentro do miolo da cidade, fica a cinco minutos do centro e correndo esse risco de ter que fechar as portas por falta de condições financeiras. É só isso, senhor presidente? A palavra do secretário. Deputado, isso que o senhor falou, primeiro, eu agradeço. A gente tem tentado fazer e ser o mais célebre possível na tramitação interna na SES, das demandas e das necessidades. Então, eu agradeço o reconhecimento. Em relação ao Uberaba, o Uberaba, para nós, nós já recebemos a equipe do hospital, já recebemos o prefeito, eu estive ontem com a promotora da região, sabe? E o Uberaba, para nós, o hospital regional, ele é um hospital que nós vemos com muito potencial, sabe? mas, com muito potencial, a gente, desde que recebeu a visita dos administradores do hospital, nós já pedimos para a nossa regional lá fazer um estudo de toda a malha de assistência de Uberaba, por causa que nós precisamos vocacionar aquele hospital, porque é importante que ele entre dentro de uma rotina de financiamento, sabe? então, nós pedimos para avaliar lá e a nossa ideia é o seguinte, é sentar com a direção do hospital, com a própria prefeitura e ver exatamente qual que é o plano de sustentabilidade desse hospital. É um hospital que hoje, se eu não me engano, ele está trabalhando com 50, 60 leitos, ele tinha condição de chegar a 160 leitos, se eu não me engano, 180 leitos, 180, então não estou... É pouco mais ou pouco menos? Então, assim, eu não estou muito longe não, porque é tanto leito de hospital que eu acabo vendo que é difícil guardar com exatidão, mas, e o investimento nem seria tão alto para a gente aumentar, o problema é que, efetivamente, a gente tem que saber, assim, quais leitos a gente precisa colocar lá, ou seja, qual que é a área, qual que é a especialidade, isso que, nas reuniões, não ficou muito claro, sabe? Onde que a gente... Eu preciso é de leito para gestante, eu preciso é de leito de alta complexidade, isso, para mim, é fundamental, porque, baseado nesse diagnóstico, é que eu consigo colocar nos programas e, colocando nos programas, é que eu garanto a regularidade de repasse. Então, nós estamos em franco estudo, eu acho, assim, em breve, o senhor terá notícias do caminho que as coisas vão tomar lá. Ok, eu agradeço. Devolvo a palavra ao senhor presidente. O próximo deputado, deputado André Quintão. Boa tarde a todas, a todos. Cumprimentar a presidenta nesse momento, deputada Marília, estendendo os cumprimentos às demais deputadas, deputados, cumprimentar o secretário Carlos Eduardo e também toda a sua equipe, cumprimentar aqui as famílias de rancenianos de Minas Gerais presentes e acompanhando essa audiência, assim como cumprimentar sindicalistas aqui presentes. Eu queria a pessoa da Mônica da Astemg, da Neuza, da Núbia, do Sindicato de Saúde, estender o cumprimento aos servidores e servidoras. O programa Fiscaliza da Assembleia, ele é oportunidade de, além de colocarmos nossas indagações, fiscalizarmos, cobrarmos, acaba que a gente também exerce um papel de porta-voz de segmentos que têm demandas e processos sendo discutidos. Eu, até em respeito a essas dezenas de pessoas que estão acompanhando os trabalhos, eu queria fazer uma colocação, emitir uma opinião e também solicitando providências da Secretaria de Saúde. Diz respeito, secretário, à Lei 23.137, que dispõe sobre o pagamento de indenização aos filhos segregados de pais com ranceníase submetidos à política de isolamento compulsório em Minas. Foi uma lei aprovada aqui por unanimidade na Assembleia ano passado e o decreto posterior regulamentou a lei. Nós sabemos que o Estado de Minas Gerais e a sociedade têm uma dívida, são familiares segregados compulsoriamente no momento da nossa história, um momento triste, e essa segregação trouxe, além de sequelas e de traumas pessoais, também traumas econômicos. Nós sabemos como foi a discriminação dessas crianças nas escolas, a dificuldade posterior do emprego. Então, esse processo de reconhecimento e reparação é importante. Nós tivemos a lei federal que tratou disso e faz a reparação do próprio ranceniano, mas não tivemos em relação aos familiares, tivemos agora aqui em Minas Gerais uma lei muito avançada, pioneira. A comissão começou as reuniões, então, a nossa solicitação em nome de todas essas famílias e pessoas aqui presentes, mais de 22 municípios, quatro colônias, é que essa lei de fato seja cumprida. A gente sabe da dificuldade estrutural do Estado, mas, nesse caso, a reparação é muito importante. então, eu faço coro aqui, voz a essas pessoas, é uma lei justa e foi um sentimento de toda a Assembleia Legislativa. Então, essa é a minha primeira questão e aqui agradecendo a presença dessas famílias que foram protagonistas, inclusive, na aprovação da lei. A outra questão, secretário, agradecê-lo porque o senhor também já nos recebeu, a deputada Andréia, a deputada Ana Paula, a questão do prosseguimento da discussão sobre a educação indígena. Nós reiteramos aqui, reforçamos a importância do locus específico da coordenação da saúde indígena, que é muito importante, assim como na educação, nós tratamos da educação indígena, bem como, nesse cronograma de previsibilidade, o pagamento das resoluções pendentes e o processo de discussão das resoluções. Nós sabemos também que a especificidade da saúde indígena exige exatamente esse cuidado. E aqui, chamar atenção, talvez, já foi mencionado pela deputada Marília, nós levantamos isso, a gente sabe que é uma questão mais vinculada, inclusive, à área fazendária e de planejamento, mas evidente que incomoda a baixa execução orçamentária em algumas ações, o presidente, o deputado Carlos Pimenta também mencionou, acho que nós vamos continuar a cobrar da área econômica do governo essa disponibilidade, áreas como assistência farmacêutica, atenção à saúde primária, evidente que a execução tem que ser maior, nós sabemos a dificuldade, mas na priorização e na vinculação constitucional é uma exigência da sociedade e da lei. Deixando também duas últimas questões para ficar rigorosamente dentro do tempo, eu queria entender melhor, o secretário de planejamento falou na questão dos hospitais regionais, não ficou muito claro se seria terceirizar, privatizar, organização social, qual modelo seria. E é um último ponto que eu acho importante que a secretaria enfatize, não há política pública de saúde sem a devida e justa valorização dos servidores e das servidoras. Eu acho que é muito importante também que essa pauta seja bem discutida, com diálogo com as entidades representativas dos servidores. Muito obrigado, com a palavra o secretário. Deputado André, então, esses temas são temas que nós acompanhamos de perto, todos que o senhor tocou são temas que efetivamente a gente tem que estar sensibilizado e tem que estar acompanhando de perto. Do ponto de vista do acompanhamento das indenizações do estudo, nós hoje já temos uma comissão, essa comissão já está com um cronograma de trabalhos definido, ou seja, a coisa está definida que vai caminhar e que nós realmente temos um interesse em que isso chegue ao final e chegue a bom tempo. Como vai chegar, isso depende da comissão efetivamente caminhar, mas eu acho assim, não há nenhuma procrastinação, não há de forma nenhuma nada que o Estado possa ter qualquer problema contra isso. Pelo contrário, nós achamos que é justo, a gente tem que buscar a efetivação dessa lei, mas a comissão já está andando, então tem uns trâmites que nós temos que seguir, eu acho que isso é importante as pessoas entenderem, que o Estado faz o que ele pode fazer, o que as leis permitem, então nada que a gente vá fazer, a gente pode fazer rapidamente, eu tenho que pedir consultoria, eu tenho que pedir assessoria, então isso já está programado dentro do cronograma da comissão. Do ponto de vista da saúde indígena, como o senhor esteve lá com a gente, foi ontem? Foi ontem, eu acho que isso aí tem que ser tratado com a devida deferência, com a ênfase que tem que ser dada, é realmente um grupo que tem muitas peculiaridades e muitas particularidades, tanto que na secretaria nós mantemos o mesmo efetivo, e a orientação minha e do subsecretário é de que a gente realmente faça um planejamento para que o direito seja efetivado não seja só no papel, ou seja, a gente quer que comece a ter uma programação para buscar e chegar a bom tempo. Por último, em relação ao servidor, eu acho que é fundamental todo mundo entender que eu sou um servidor público, eu sou servidor público, eu sou da FEMI, que tem 25 anos, eu entendo muito bem o que o servidor passa, então eu tenho empatia pelo servidor, então eu serei servidor daqui a quatro anos quando eu voltar para o Juiz de Fora. Então, o que nós temos que entender é que hoje a realidade do Estado está uma realidade muito complexa, nós extrapolamos tudo o que poderia em termos de gasto com o pessoal, esse gasto pessoal não é só com o servidor, a gente tem também os aposentados e, de uma forma geral, eu me preocupo muito em preservar aos máximos servidores, eu acho que o servidor é um patrimônio do Estado, não se forma servidor da saúde a qualquer momento e de qualquer forma. Então, de uma forma geral, a ideia nossa não é, de forma nenhuma, desprestigiar, pelo contrário, é prestigiar o servidor, todos nós somos lá na saúde, então não teria como na saúde nós pensarmos diferente. E é interessante que a saúde, quando eu falo a Secretaria de Saúde, é uma das secretarias em que nós temos o maior aproveitamento de servidores nos cargos de gestão. Isso é importante enfatizar, praticamente todos os nossos subsecretários, superintendentes, eles são da casa e são servidores. Muito obrigado. Secretário, com a palavra, a deputada Ione Pinheiro. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Primeiro, quero cumprimentar o secretário e toda a sua equipe. Para mim, é uma honra muito grande estar aqui participando dessa audiência. Quero te agradecer aqui, às vezes, que você nos atendeu lá no seu gabinete. Quero cumprimentar as famílias dos ansenianos que estão aqui e reforçar esse pedido do deputado André Quintal, porque eu acompanhei de perto esse projeto aqui dentro da casa, que é esse projeto de autoria do nosso amigo e colega do ex-deputado Antônio Jorge. Nós não podemos esquecer nunca do deputado Antônio Jorge, que foi ele que lutou por vocês, que trouxe essa demanda aqui para esta casa. É uma questão de justiça, justiça com essas famílias, justiça social, de reparar este dano que o Estado deu a vocês. Eu acho que é uma reivindicação justa e que deve ser, sim, cumprida. E fico mais feliz quando vocês trazem aqui, gente, lei é para ser cumprida, isso mesmo, porque foi falta de cumprimento da lei de um governo passado, está aí, nós estamos vivendo um caos, a saúde está um verdadeiro caos, os municípios estão aí precisando de ajuda financeira e a falta de repasso do governo aos municípios fez com que hoje a nossa saúde está aí do jeito que está, completamente desequilibrada, faltando remédios, faltando médicos, hospitais quebrados. Então, é para todos os governantes aprenderem com essa lição, porque lei é para ser cumprida. Enquanto, eu gostaria, senhor secretário, de ver com o senhor, eu acho que é muito importante nós estarmos aqui reunidos, quanto realmente o Estado ficou devendo aos municípios e aos hospitais e quanto foi recebido pelo governo federal nesses últimos dois anos e meio. Eu acho que é importante nós termos esse esclarecimento para nós sabermos o que foi feito realmente com o dinheiro do povo, porque o povo merece respeito, o povo merece dignidade. Eu gostaria de saber se o senhor já tem algum projeto para suprir a demanda das cirurgias eletivas, como catarata, ortopedia. Essa é uma demanda reprimida dos municípios. Os municípios não têm a menor condição financeira de arcar com essas despesas. O senhor vai continuar com esses mutirões da catarata, que seja da ortopedia, o senhor vai fazer novos mutirões? Eu acho que é muito importante ajudarmos os municípios porque o povo está sofrido, o povo precisa de mais atenção. Obrigada, senhor secretário. Com a palavra o secretário de Saúde. Deputado, eu acho que é muito importante quando a gente fala essa parte financeira. Igual eu mostrei lá, a secretaria iniciou o ano com um déficit de seis bilhões. Isso é um valor muito alto, é um valor que isso mostra realmente que houve um descompasso muito grande entre o que foi planejado, o que foi pensado e o dinheiro que tinha para gastar. Então, esse valor é um valor muito grande, então, a gente realmente tem que pensar que alguma coisa está de errado. Não tem como o Estado evoluir com um déficit de seis bilhões de uma forma regular. Eu acho que pode até acontecer pontualmente, mas isso não pode ser um padrão de comportamento, a gente tem que voltar para a eficiência do Estado. Não tem como porque nada é sustentável se ficar fazendo prejuízo eternamente. Em relação aos mutirões, catarata, ortopedia, eles são um sintoma de uma doença. Se há necessidade de mutirão, é que a programação da rede não está sendo executada conforme deveria. A senhora entendeu? Ou seja, é uma aberração. Se está precisando de ter mutirão, é que tem alguma coisa errada. Então, eu acho que, nesse contexto, a gente tem discutido muito na secretaria porque, como medida emergencial, essas coisas, tem lógica, tem um mutirão para não deixar as pessoas sofrendo. Mas a gente não pode pensar que mutirão é política de saúde, não. Mutirão, ele não deveria existir, porque não deveria existir fila, não deveria existir essa demanda. Por que eu falo isso? Porque existe, naturalmente, uma transição entre o Estado real e o Estado que a gente gostaria de chegar ao momento atual. Só que o que nós queremos chegar é no momento em que a gente não tem a fila, em que a rede esteja completamente regulada para não ter fila. Então, quando a gente fala lá da planificação, a gente sabe que a incidência de catarata é muito alta. Existem muitas pessoas que vão ter catarata. Então, de 3% da população é acima de 60 anos. É mais ou menos isso que a gente teria de incidência, ou seja, de eventos anuais nesse sentido. Então, isso é muita gente. Só que o que nós temos que ter é uma lógica de assistência, que seja a gente ter equipes que vão nas cidades fazer cirurgias, isso não tem problema, mas eu acho que isso tem que estar dentro de um planejamento, de uma estruturação, ou seja, não pode ser uma coisa que agora vão fazer, depois não faz. Eu não vejo isso como sendo razoável do ponto de vista técnico-administrativo. E o que nós estamos vislumbrando aí, isso está um projeto que nós estamos estudando, porque tem todas as conotações legais, financeiras, para o ano que vem, nós tentamos, além de direcionar a rede para ser previsível, nós temos um mecanismo de escape da previsibilidade, de forma que a gente não tenha fila. um ano que vem a gente deve entrar com o início desse programa e, à medida que for, a gente vai incorporando o financeiro e desenvolvendo o programa. A ideia é que tem o seguinte, é ter estruturas já contratadas e conveniadas com valor definido, naturalmente, aqueles que quiserem trabalhar com o valor de SUS, tem gente que não quer, mas a gente sabe que tem muita gente aí que todo dia pede para entrar na rede do SUS. de forma que, se o caminho natural é ir para uma estrutura tal e esse caminho não está atendendo, está represado por algum momento, a gente já tenha outros paralelos já pré-definidos, de forma que, assim, foi aqui, não foi atendido, está demorando para ser atendido, a gente já encaminha para outro lugar. Nós estamos buscando essa viabilização legal, técnica, isso daí está sob estudo na secretaria, porque nós pensamos em fazer um programa para com esse objetivo, justamente para isso, ou seja, não ter fila, não justifica ter fila, assim, não é que não justifica, não deve ter fila, quando toda vez que a gente tem a necessidade de mutirão, quer dizer, uma falha da estrutura. Obrigado, secretário, com a palavra, a deputada Rosângela Reis. Obrigada, presidente, quero saudar a vossa excelência e parabenizá-lo pela atuação frente a esta comissão tão importante aqui na Assembleia e juntamente também com o nosso deputado que está aqui ao meu lado, deputado do Norte de Minas, que tem aqui atuado brilhantemente aqui nessa casa. Quero saudar as deputadas, os deputados aqui presentes e quero dar as boas-vindas ao secretário Carlos Eduardo, agradecer também pela oportunidade que estive lá e que gentilmente me recebeu, recebeu também o prefeito de Itayumi, diante de uma demanda a qual eu estive levando. E eu quero aqui, secretário, dizer que a Assembleia fiscaliza, ela é importante para conhecermos a real situação da Secretaria da Saúde. todos os deputados, eu tenho certeza que querem o sucesso desse governo, mesmo sendo oposição, os deputados aqui têm demonstrado uma atuação firme e propositiva frente às demandas que o Estado traz. Então, está aqui o deputado André Quintão, que é um deputado atuante também, que tem realizado esse trabalho. E também nós podermos aqui cumprir o nosso papel de fiscalizar e de legislar aqui nesta casa. Qualquer pesquisa que se faz nos municípios, o maior problema que se identifica é a saúde. Isso nós não temos dúvida de que a saúde ela é essencial para todos nós. E, principalmente, aqueles que não têm condição de pagar por um plano de saúde, que não têm esse acesso, ainda é mais necessário ainda que as pessoas tenham essa oportunidade pelo Estado, que o Estado arque com esses recursos. E fazer a gestão é se ater aos números e a prestação dos serviços de qualidade. E aqui, Vossa Excelência demonstra seriedade e compromisso com a saúde do Estado, pelo que tem demonstrado aqui e pela atuação que tem fortemente atuado frente a colocar o Estado nos trilhos, a saúde e até com algumas ações já iniciais. Uma que eu quero citar é no Vale do Aço. O Vale do Aço estava suspenso, lá o atendimento ao Ipseng pelo Hospital Márcio Cunha e o Estado responsavelmente fez o contato e já resolveu o problema atendendo os servidores do Ipseng lá no Vale do Aço, que, às vezes, tem que andar distâncias até Governador Valadares é mais de 100 quilômetros para que possa ser atendido. Isso gera transtornos enormes para essas pessoas que trabalham no serviço público. Então, esse é um ponto que eu quero aproveitar e agradecer. Uma pergunta que eu coloco aqui, porque lá na região, nós somos uma região metropolitana, temos mais de 850 mil habitantes, 35 municípios mais concentrados naquela região, nós temos lá um consórcio de saúde, que é o Consaúde, e, nesse consórcio, nós já temos uma estrutura no Vale do Aço para que possa implantar o SAMU regional naquele município. E não foi implantado, é uma das prioridades do governo já vencendo há muitos anos e que não tem ocorrido essa implantação do SAMU. Então, eu gostaria de deixar aqui essa demanda ao secretário da nossa região, que é tão importante, dizer que o hospital que nos atende lá com qualidade e dando socorro é realmente o Hospital Márcio Cunha, que é um dos maiores do Estado e do país, que presta um serviço de excelência na região. Mas temos os outros hospitais âncoras, que também têm apoiado, que recentemente fechou o de Caratinga e que está reabrindo com esforço enorme do prefeito de Caratinga, também de Coronel Fabriciano e de Timóteo. E tem um hospital municipal em Ipatinga, que consegue ali trabalhar as demandas mais urgentes. temos apenas uma UPA que funciona no município de Ipatinga. O Rosângel o tempo está encerrado. Já encerrou, não é? Só mais, para terminar, e eu vou ser mais direta, eu gostaria de saber se existe o programa também para a farmácia de Minas, para a continuidade da farmácia de Minas, que eu considero importante, estar dando continuidade, e também nas UPAs, nas UBSs que foram construídas e que hoje estão inacabadas, se existe um projeto, deputado, para que possa finalizar essas UPAs e se existem recursos. Muito obrigada. Palavra do secretário. Recentemente, eu estive lá, deputado, no Vale do Aço, fui em governo do Valadares também, em Meicim, e um dos objetivos da minha viagem lá era conhecer a estrutura de saúde daquela região e ter uma noção sobre a possível implantação do SAMU, ou seja, a gente colocar os consórcios efetivamente para rodar o SAMU lá. Nós estamos... A notícia que eu tive é que há uma aproximação dos dois consórcios, o CISURG, que é o de governador Valadares e região, com o de Patinga e região, para talvez fazer um consórcio único e uma assistência única. Eu vejo isso com muitos bons olhos porque isso facilita do ponto de vista operacional para o Estado e ganha escopo, ganha resolutividade, mas, naturalmente, como é consórcio, a definição acaba assim. A gente tem alguma interferência, mas a gestão é por conta de lá mesmo. Mas nós vamos, se o planejamento continuar dentro do que é a nossa ideia, é possível que a gente operacionalize um dos dois consórcios lá como sendo um dos primeiros consórcios da nossa gestão a entrar em operação. Em relação à estrutura, eu estive lá, fui lá em Timóteo, vi a UPA que está praticamente concluída, está precisando de equipamento, isso eu já estou conversando com a nossa equipe lá na secretaria para ver o que que nós temos de equipamento disponível, porque uma UPA pronta é um equipamento de saúde muito importante, tem que tentar colocar em operação o mais rápido possível, então, isso nós estamos muito empenhados e, assim, o que for possível o Estado fazer de transferir equipamentos, a gente vai fazer. Em relação às unidades básicas de saúde que estão por concluir, nós estamos fazendo um estudo, e esse estudo é um estudo eminentemente jurídico, porque tem vários momentos de construção, vários momentos de convênios, então, na verdade, não dá para a gente falar de uma forma única, não é a UPA tal e nós vamos ter uma conduta única, eu acho que nós vamos ter pelo menos umas seis a oito padrões de conduta do Estado. E, como nós temos restrição financeira, a lógica financeira, assim que a gente concluir isso, é pegar aquelas UPAs que estão praticamente UPAs, não, UBSs, Unidade Básica de Saúde, que estão praticamente prontas e tentar priorizá-las, porque eu acho que vai ser um investimento o menor possível para entregar equipamento para a sociedade, então, a lógica será essa. Esse ano, nós temos muita dificuldade, se a gente conseguir investir, vai ser uma coisa, assim, pontual, que sobrou um dinheirinho no mês ou no outro, e a gente conseguiu encaminhar para isso, seria muito para convênio que está prestes a vencer, alguma coisa para a gente não perder, o que foi feito, mas não tem uma previsão, porque a prioridade nossa é medicamento e urgência e emergência. Então, quando você fala da farmácia de Minas, eu acho assim, a ideia nossa é ter medicamento em todas as farmácias nossas, a gente está podendo distribuir os nossos medicamentos em dia. e, assim que a gente conseguir equilibrar isso, a gente começar a repor medicamentos mais básicos também, para a gente poder caminhar nisso. Eu acho que, quando a gente fala de um programa tão capilarizado e tão grande igual a farmácia de Minas, eu acho que, hoje, com o financiamento que nós temos, nós estamos um pouco longe de falar assim, vão fazer tudo, mas não quer dizer que eu preciso ter uma estrutura física, o importante é o remédio. Então, às vezes, a gente consegue, do ponto de vista organizacional, com as prefeituras, fazer uma parceria para viabilizar que o remédio chegue ao cidadão. Muito obrigado. Passamos a palavra à deputada Andréa de Jesus. Boa tarde, presidente, boa tarde, secretário, boa tarde, os colegas que acompanham, os sindicalistas, os trabalhadores, familiares de rancenianos, Boa tarde, parabéns pela luta. Secretário, sei do lugar que o senhor está chegando para a gestão, o senhor é médico, médico e gestor, é importante saber que o senhor tem um currículo muito bom e que saberá, então, trabalhar sem conflito de interesse entre o privado e o público, isso é importante, registrar, porque muito me preocupa, secretário, eu venho de uma infância em que as pessoas aos 30 anos já não tinham dente, isso atrapalha na alimentação, isso atrapalha no trabalho, e eu tenho muito temor que, com esse rumo da saúde, a gente volta a essa realidade, e, principalmente, quando o senhor traz que a prioridade no atendimento é a alta complexidade, do quanto que a prevenção, que é esse atendimento primário, onde a turma do campo, das aldeias, dos quilombos, que estão afastados dos grandes centros, é o que mais sofrem, porque esse primeiro atendimento é crucial para garantir, inclusive, que essas pessoas não passam para essa segunda fase, que é a fase mais urgente, é que o Estado gasta muito mais, então investir em prevenção é também reduzir os gastos, e me preocupa quando o senhor fala que a prioridade será o atendimento com alta complexidade, e quanto isso vai prejudicar o atendimento primário. E aí, secretária, eu gostaria de ouvir do senhor três situações, mas reforçar também a situação dos indígenas, a gente conversou ontem, o senhor trouxe isso na fala, mas os indígenas estão reivindicando não só também o retorno do grupo condutor para que as resoluções sejam pagas, para que eles possam ter participação nesse governo, para garantir que essa saúde especializada dos indígenas seja ouvida e construída conjuntamente com a presença deles, mas também garantir um servidor que esteja na coordenadoria, e que conheça as aldeias, porque visitar a aldeia é diferente de ter alguém lá interlocutor com o Estado, isso facilita muito o trabalho do senhor, e eu gostaria de reforçar que esse é o principal pedido dos indígenas, é ter um indígena nesse governo para ajudar na gestão da política voltada para os povos indígenas. E aí, secretário, tem me preocupado muito, nós estivemos em Barão de Cocás e lá tem um presídio hoje que encontra, a cidade já encontra em ameaça constante de rompimento de barragem, em maio foi verificado que há um surto de tuberculose no presídio, três casos já foram confirmados, outros presos estão fazendo exame, as famílias já foram impedidas de fazer visita, e isso agrava a situação de quem está no cumprimento de sentença, DST, tem outras doenças no sistema prisional e no sócio-educativo também, as famílias têm denunciado muita falta de atendimento, principalmente em Patinga, porque é um sócio-educativo que atende várias cidades, então, o PSF mais próximo não atende, então, qual é a resposta do Estado, como que a Secretaria de Saúde tem articulado para atender o sistema prisional e garantir o atendimento da população carcerária? Uma outra preocupação, secretário, é que está em vigor, desde o ano passado, a Lei 23.175, que garante o atendimento humanizado de gestantes, parturientes e mulheres em situação de abortamento para a prevenção da violência e de assistência obstétrica no Estado. Então, era importante saber se o governo de Minas tem um plano para garantir que a lei seja implementada e cumprida em toda a rede do Estado de Minas Gerais. E, por último, não menos importante, queria ouvir também do senhor que, desde março de 1998, tem um programa de triagem neonatal na Secretaria de Saúde, começou a ser desenvolvido no núcleo de ações de pesquisa e apoio diagnóstico da UFMG, teve início da triagem de portadores de doença falciforme. Era o teste do pezinho. E, dessa forma, as crianças já eram encaminhadas para a Fundação Emominas para tratamento em 12 unidades habilitadas na rede. Hoje, temos informação que esse programa foi encerrado. Eu queria ouvir do senhor se isso é verdade, porque foi encerrado, e qual é a política de saúde para tratamento dessa doença que atinge a população negra. Tempo de serrar, deputada. Só para fechar, o senhor falou da questão da dengue, tinha mais uma pergunta aqui, mas eu acho, de alguma forma, ela já surgiu, que é as OS, que me preocupam muito se o objetivo desse edital que está para ser aberto hoje a abril é para entregar a gestão dos hospitais públicos, a saúde pública para os empresários, a área que o senhor conhece muito bem. Mas, também, em relação à dengue, eu queria saber se, dentro desse plano estratégico, foi pensado os vazios urbanos, porque tem um discurso de responsabilizar o indivíduo pela dengue, mas os vazios urbanos são áreas também que os agentes não entram para tratar. E o rompimento de barragem também aumentou o número de dengue. E aí, eu queria ouvir do senhor, se o senhor também pensou nisso em relação aos crimes ambientais, principalmente os promovidos por essas empresas criminosas que continuam minerando o Estado de Minas Gerais. Obrigada. Muito obrigado. Qual a palavra o secretário? Deputado André, a respeito dos indígenas, é aquilo que nós havíamos falado. Então, assim, nós achamos que é muito importante, é um grupo populacional que tem que ser efetivamente individualizado e olhado com todo cuidado. Então, nesse sentido, a gente, na reunião que teve lá, ou seja, a definição minha, enquanto secretário, foi que o grupo contor tem que ser mantido, ele vai estudar junto com os interessados, vamos falar de uma forma geral, os caminhos que nós vamos tomar, esses caminhos, eles naturalmente terão que ser homologados pelo restante do acesso com ideia da viabilidade, ou seja, é importante, mas a gente consegue fazer, mas a ideia é que o grupo condutor, ele realmente defina quais são as prioridades, porque eu acho que os indígenas têm que ser ouvidos. Então, isso faz parte da ideia lá do grupo condutor. Em relação à tuberculose e presídios, a gente tem aí que a Secretaria de Estado de Saúde, ela repassa à Secretaria de Segurança Pública valores para atenção básica nos presídios. Então, assim, eu não tenho gestão direta dentro do presídio, eu não tenho como eu ter uma política lá dentro dos presídios, então, a gente já faz e já tem essa interação e é uma interação que nós estamos construindo cada dia mais uma proximidade com a Secretaria de Segurança Pública, porque eles têm interesse realmente e dão um caráter o máximo técnico nas ações de saúde que eles fazem nos presídios, então, assim, nós não vamos nos furtar a participar disso, não. Desculpe, eu esqueci a última. A dengue, nos vazios urbanos e o rompimento de barragem, eu falei da doença falciforme e a violência obstétrica. tem uma lei, essa lei não está sendo colocada em prática, inclusive, atender as mulheres em situações de abortamento. Entendi. O que nós estamos, eu acho que a gente também tem que ser bastante prático, hoje, o momento da saúde que nós estamos é um momento, talvez, mais elementar, a senhora está mais sofisticada, vamos falar assim, sabe? Sofisticada como? Tem aquela ideia, hoje, eu estou muito preocupado com as pessoas não morrerem, entre aspas, já está difícil eu conseguir manter o suporte da Secretaria de Saúde na urgência e emergência. E o que nós estamos fazendo, como a parte financeira não nos permite fazer muitas outras coisas, o que nós estamos aproveitando, enquanto não chega um verão, porque vamos falar assim, hoje nós estamos no inverno financeiro, mas não há crise que dure para sempre. Então, vai vir um momento melhor, eu espero que seja o ano que vem. o que nós estamos fazendo enquanto Secretário de Saúde é um intenso dever de casa de preparar as políticas, ou seja, a gente tem que estar pronto para cada uma dessas políticas que a senhora falou, aonde nós vamos colocar o dinheiro que vai ser mais efetivo, entendeu? Eu acho que isso é fundamental, porque, baseado nisso, a gente, quando chegar a um pouco mais de financiamento, a gente conseguir colocar, por exemplo, na atenção básica, desde 2014, nós não temos praticamente investimento nenhum no Estado, e quando eu assumi lá na secretaria, eu falei, gente, a atenção básica é extremamente importante, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe, mas nós temos que ter pelo menos uma mínima sinalização de que nós vamos enfatizar, e a gente começou a ter uma dotação orçamentária que a gente sabe que é ínfima, que demonstra muito mais a boa vontade de enfatizar do que em si resolver um problema, mas nós estamos fazendo o nosso dever de casa para estar pronto. A dengue, ela é multifatorial, é isso que a senhora falou, não tem como a gente ser simplório, o combate à dengue é só isso, porque, se fosse uma coisa só, todos os outros governos já tinham acabado com o problema da dengue, e nós já tivemos governos em épocas de financiamento extenso que também teve epidemia grave da dengue, então, eu acho que o que nós temos que ter é uma abordagem que sai um pouco daquela ideia de ficar vendo só com uma forma, buscar outras alternativas, eu já fiz reunião, pelo menos, com umas 15 empresas que vêm em biotecnologia, ou seja, estão tentando trazer novidade para a saúde, mas, assim, são empresas que estão trazendo novidade, mas precisam de mais estudo, então, não dá para a gente sair implementando alguma coisa que a gente não sabe o resultado, o impacto que vai ter no Estado, esse é o mínimo de probidade, então, nós estamos em fase de estudo para verificar isso tudo, mas eu acho, assim, que é justamente isso, a gente precisa, quando eu falo da sociedade, aí é todo mundo mesmo, ou seja, não quer dizer que o Estado está tirando o corpo fora, porque não pode, o Estado, ele é quem capitania isso, mas eu acho que as pessoas têm que entender que é importante o combate à dengue, é importante você falar para o seu vizinho, olha, vamos lá, outro dia eu estava até brincando que às vezes podia fazer o churrascão do combate à dengue, juntar todo mundo lá, os vizinhos, a gente sai limpando os riscos de dengue em tudo quanto é lugar e acaba o sábado com churrasco, é lógico, é uma brincadeira, mas, assim, eu acho que esse tipo de mobilização da sociedade, ele vai trazer um benefício na dengue, mas ele vai trazer um benefício na sociedade como um todo, do cidadão, cuidar do cidadão, eu acho que isso é uma coisa que ao longo dos anos com o desenvolvimento, o Brasil perdeu muito e que nós mineiros não perdemos tanto, eu acho que o Estado de Minas, nós ainda mantivemos, mas eu acho que a gente poderia retornar dessa ideia da relação interpessoal e desenvolver um pouco mais. Muito obrigado. Pela ordem, presidente, o programa do teste do pezinho para identificar a anemia falciformis, ele está encerrado? Não, não está encerrado, não, o problema é que o contrato que havia com a empresa, a gente teve que rever por questões jurídicas do contrato, mas o programa não encerrou, não, não há política de encerrar, não, nós também revendo o contrato. Muito obrigado, com a palavra a deputada Laura Serrano, está aí? Celise, Ziga, deputada Celise Laviola. Boa tarde a todos, a todos, eu quero cumprimentar todas as minhas colegas e os meus colegas aqui, no nome do deputado Carlos Pimenta, que está presidindo essa reunião, secretário Carlos Eduardo, eu quero cumprimentá-lo, e além disso, saudá-lo, senhor, e agradecer, e toda a sua equipe, que tão bem tem nos atendido, que tanto empenho tem dedicado para que a gente resolva questões regionais muito pontuais, muito sérias, que a gente vinha lutando para ter algumas respostas, e quando a gente começa a ver que não é só o recurso financeiro, mas que a eficiência, a competência, o bom trabalho, também despertam as soluções para os problemas que enfrentamos, isso cria uma esperança boa, uma expectativa boa e uma confiança no trabalho da secretaria, com toda essa equipe que tem nos atendido tão bem, eu tenho aqui comigo o diretor executivo do nosso consórcio do SAMU, lá em Governador Valadares, então, eu tenho muito para agradecer, agradecer ao senhor, ao secretário Marco Aurélio, que já visitaram o nosso hospital regional, que sabem da importância, quanto nós estamos precisando disso, porque o nosso hospital municipal em Governador Valadares não comporta mais toda a região, todo mundo ali acumulado, nós não temos condição para isso, se enfrentamos esse problema, somos porta aberta, temos que receber todo mundo, mas a situação é triste, porque a gente pelo corredor, a gente de todo jeito, e a gente sabe que não é isso que a gente quer, nem que o Estado quer, nós queremos, é uma saúde de qualidade, e eu fico satisfeita de saber que a secretaria na gestão atual está lutando por isso e buscando resolver essa questão para a gente, para a nossa região que esteve tanto tempo esquecida. Então, a presença do secretário de saúde lá, a presença do secretário de obras, a presença do governador, mostra um interesse que a gente estava há muito tempo desacostumado a sentir, e isso foi muito bom, está sendo muito positivo, e por isso eu agradeço muito o trabalho que está sendo feito. Nós temos uma questão lá na nossa região, eu acho até que eu já comentei sobre ela, eu tratei dela aqui com o Marco Aureli também, mas ela é uma resolução da saúde, então eu vou repetir ela aqui com o senhor hoje. Nós temos, a nossa macro regional é o governador Valadares, na região do Médio Rio Doce, a nossa micro é resplendor, e resplendor, nós estamos com uma obra, um convênio já iniciado, que falta uma parte muito pequena para ser concluída. Nós teríamos aí mais dez leitos de UTI, esses leitos de UTI, inclusive, vão ajudar na questão da judicialização, porque seriam mais dez leitos para abrigar, que é a grande demanda nossa lá na região, é o problema de UTIs, porque o regional, qual é a UTI dele? Não atende todas as especialidades, algumas a gente tem que ir para o hospital samaritano, e lá a gente depende deles terem a vaga ou não, a disponibilidade ou não, e às vezes os nossos pacientes da região, em estado grave, eles têm que ir para municípios muito distantes para serem atendidos nessa questão, o que também cria um custo muito grande para o Estado, que tem que ter a aeronave para levar, para buscar. Então, acho que isso poderia ajudar, é um recurso pequeno que está faltando, é realmente a menor parte do convênio, e que poderia ajudar nessa questão. Eu queria pedir o empenho nesses casos, para que a gente possa ter mais esse recursozinho ali na nossa região, que ajudaria a gente, ajudaria o Estado, eu acho que é uma necessidade imensa. Nós temos lá uma população indígena grande também, que depende desses recursos, então, eu acho que seria um atendimento, ampliaria muito a nossa situação, além, é claro, do nosso tão esperado regional, nós já tivemos a notícia, já temos 25 empresas inscritas, para que possam assumir essa parceria conosco, o consórcio do SAMU, que tem procurado fazer essa parceria também, trazer os municípios para essa responsabilidade, todo mundo perceber que a responsabilidade é da região toda, então, esse trabalho todo que está sendo feito, já antecipo que acredito na resposta positiva, e sei que o trabalho da Secretaria de Saúde viu o deputado Carlos Pimenta, o deputado Arlen, vocês que são da área específica, e, nesse pouco tempo de governo, para nós, a nossa região, já significou muito, já significou muito, é por isso que eu tenho que agradecer, às vezes fica parecendo ah, não, não estou rasgando ceda, não, estou falando a verdade, nós tivemos, nesse pouco tempo, uma diferença grande no tratamento da área da saúde na nossa região, viu, eu sou muito grata por isso, secretário, obrigado, presidente. Obrigado a você, com a palavra o secretário. Deputado Celise, isso daí, assim, primeiro eu tenho que agradecer, reconhecer os nossos esforços, é sempre bom, a região lá de vocês, uma das coisas é que eu tenho discutido muito com o Marcelo, a ideia da gente tentar realmente caminhar para implantar o SAMU lá, na região. eu acho que está muito avançado para a gente não fazer da forma que está, então é possível que a gente caminhe rapidamente. Em relação a esse convênio de leitos de UTI, eu acho que a gente tem que estudar melhor, ver o que pode estar pegando, é justamente isso, vai dentro dessa lógica nossa, se a gente conseguir um investimento pequeno para um retorno grande e 10 leitos de UTI naquela região, para nós, nós entendemos como retorno grande, é uma coisa que nós temos efetivamente que pensar em priorizar, porque aquela região está demandando muito, nós não temos muito problema judicial lá, então, seria um investimento, não seria gasto, não. O que, normalmente, quando a gente fala em habilitar leito de CTI, abrir leito de CTI, nós temos que pensar, porque o leito de CTI, ele tem que ser credenciado pelo governo federal, o dia que ele for credenciado pelo governo federal, ele meio que fica autossustentável, ele sai um pouco do financiamento da Secretaria Estadual de Saúde. Então, nesse interstício, que normalmente é de seis meses a um ano, quem tem que financiar vai ser a gente, não vai ter jeito. Quando eu falo a gente, ou a Secretaria de Saúde ou a Secretaria de Saúde, junto com os municípios que vão fazer uso e ter interesse naquele equipamento de saúde, sabe? Então, eu acho que a gente poderia tentar desenvolver um acordo lá, o operacional, mas aí, naturalmente, tem que ser uma coisa bem estudada, mas para viabilizar, porque a região precisa e, se tiver realmente muito próximo, é aquele negócio da bola na marca do pênalti, se a bola já está lá, vão chutar, é mais leito para a gente resolver. Se o presidente me permitir, só para complementar, o estimado presidente hoje, para o término dessa obra, secretário, são 400 mil reais. Ela está realmente no final da obra. E, se a gente não tiver uma... Acelerar essa parceria nossa, esse compromisso nosso, a obra vai começar a deteriorar. E é uma obra muito bacana, eu aproveito para convidá-lo para estar lá conosco, conhecer. Eu estive com o superintendente, eu vou pedir para ele passar lá e me posicionar direitinho para a gente tentar caminhar. Principalmente, deputada Celise, que, em uma reunião histórica que teve lá o governador Valadares, ajudou-se muito a resolver, porque tinha um dinheiro que o governo federal devia para cirurgias eletivas, que a senhora trabalhou muito, o deputado Celino do Citrossel e vários outros, e aí, naquela reunião lá, a prefeita da época de Valadares ficou tão assustada que foi para o Brasil e conseguiu liberar até um pouco de recurso que o governo da presidenta Dilma não deixava liberar para Minas Gerais. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Cumprimento todos os nossos colegas parlamentares. Cumprimento o secretário que está aqui conosco, que é o cumprimentado, cumprimento toda a sua equipe. Me permita uma saudação especial a todos que nos acompanham aqui pelas galerias, ao nosso querido Sinti Saúde, que faz lutas importantes, a nossa Steng, a todos que fazem a luta para que a lei sobre a questão dos rancenianos seja cumprida. Não é a primeira vez que, na Sabatina, nós fazemos esse questionamento. Semana passada, nós já trouxemos esse debate que, no meu entendimento, permaneceu sem uma resposta objetiva. Secretário, são quatro pontos, ou cinco questões. E eu gostaria, presidente, que aquelas que não pudessem ser respondidas no momento possam ser enviadas, porque a Assembleia Fiscaliza é um processo, não é um evento. Semestre que vem, nós teremos mais e continuaremos nesse processo inovador, que eu acho que é a primeira Assembleia Legislativa do país que realiza esse processo nessa magnitude e acho que foi muito importante para todos nós. Bem, primeira questão, secretário, no relatório de gestão, eu não consegui identificar propostas detalhadas de ações da Fundação Ezequiel Dias, a nossa FUNED, sabemos que ele é um importante centro de pesquisa na área da saúde vinculado à secretaria. Então, se a secretaria já tem propostas para a FUNED. Segunda questão, é preciso cuidar daqueles que cuidam de nós, que são os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. E aí, de forma bem concreta, eu gostaria de saber quais são as propostas da sua secretaria em relação, por exemplo, a nomeações e realização de concursos públicos, porque essa é uma tarefa importante para a manutenção dos serviços públicos, sobre o plano de carreira, que já foi feito um estudo detalhado, a questão da carreira, hoje o secretário de Meio Ambiente no período da manhã disse isso. Às vezes, a importância de você ter uma política de carreira que valorize o servidor, o profissional, que ele fique no sistema público valorizado, a índices de adoecimento dos profissionais da saúde, que merecem a nossa atenção por toda a sobrecarga que hoje eles trabalham. O deputado Marília lembrou bem, em momentos de crise, os sistemas públicos são mais demandados e os seus profissionais que estão na ponta muito mais demandados. Então, concretamente, tem previsão de concurso, tem previsão de nomeações, quando vai fazer a negociação em relação ao plano de carreira dos servidores, porque a valorização e o reconhecimento deles acontece na prática, com as políticas quando elas se concretizam. Então, esse é um ponto para nós muito relevante. Terceiro ponto, como é que o governo pretende conduzir a política estadual de saúde mental em Minas Gerais? Quais são as prioridades que o Estado vai adotar nessa área? Considerando que, nacionalmente, na minha avaliação, hoje existe um retrocesso no país, potencializando as internações e hospitais psiquiátricos, em detrimento de todo um processo que nós conquistamos com a consolidação do Sistema Único de Saúde. Para finalizar, então, as duas últimas questões. Eu vi na apresentação falando sobre a questão dos medicamentos, e que agora, em junho, pela previsão apresentada, a secretaria pretende colocar em dia. Mas, como a população acompanha esse processo que nós estamos fazendo, hoje eu recebi demandas sobre medicamento. a demanda, na verdade, é da ausência, a falta de medicamento, a dificuldade das pessoas conseguirem medicamentos que são essenciais, de uso contínuo, e que não estão conseguindo. Então, embora a apresentação diga que junho coloca em dia, para muitas pessoas esse em dia ainda não chegou. Então, uma previsão mais concreta. E, para finalizar, eu gostaria de conversar um pouco sobre a ideia de gestão da rede FEMIG. No dia 30 de maio, o secretário de Estado de Planejamento e Gestão encaminhou um e-mail onde solicita a elaboração de estudo de viabilidade para a transferência da gestão das unidades hospitalares para contratos de gestão com organizações sociais. O que eu sinto, secretário, é que, quando a gente vai discutir questões como essa, elas ficam genéricas. Nós temos que aprofundar. Porque não é no próximo Assembleia Fiscaliza que vocês vão apresentar para a gente um PowerPoint dizendo que fez e que vai dar certo. Porque OSs não dão certo. A dificuldade que eu estou de compreender é pegar tudo que dá errado em outro lugar e tentar fazer em Minas Gerais. As OSs não deram certo. Não dá para falar em cinco minutos sobre OSs. Mas as OSs não deram certo onde elas foram feitas. Tem estudos da última década. Onde se implementou a OSs, o valor inicial é atrativo, parece de menor custo. Não é verdade. Depois, os custos aumentam. Em média, a transferência de recursos para a OSs é 2,4 vezes aquilo em detrimento a um hospital que é de 100% público. Não melhora o atendimento, não potencializa o atendimento. Então, me preocupou, na sua fala, a ideia de trocar a universalização pela focalização. Isso ficou muito claro no perfil, na concepção de gestão da secretaria. Então, é importante que a gente discuta. Talvez não agora, porque em cinco minutos, de fato, tanto para mim quanto para o senhor, não é possível debater em conteúdo, mas é preciso debater antes de ser feito. Porque trazer o que deu errado em outros lugares para testar em Minas Gerais, mudando essa ideia. Porque a OSs só traz a ideia da empresa. coloca o cidadão, a pessoa de cidadã para um cliente e ter uma falsa ideia de que, ao ser cliente, eu vou ter melhor atendimento. Não terá, porque onde aconteceu não dá um certo. Então, eu quero registrar para finalizar exatamente a necessidade de nós debatermos a gestão, porque já é a intenção do governo. O governo já está apontando perspectivas de viabilidade de organizações sociais. E, como eu sou defensora do sistema público, como eu sou defensora do dinheiro público, no serviço público, no sistema público, é importante que nós façamos em profundidade esse debate. Obrigada. A palavra ao secretário. Deputada, são cinco pontos, eu vou tentar ser bem concisa e ficar nos cinco minutos. Em relação à Funed, eu estou muito próximo do Maurício, que é o presidente da Funed. A ideia nossa é estimular muito a produção medicamentária, da Funed. Eu estive com ele em Brasília, junto com o Ministério da Saúde, e nós estamos tentando produzir clargina e outros medicamentos no sentido de realmente deslanchar a Funed, porque eu acho que a Funed tem um potencial muito grande e ela está subutilizada em seu potencial. Em relação aos trabalhadores da saúde, eu sou um deles, eu acho que a principal coisa que nós temos é ver o resultado do nosso trabalho. E quando a gente não vê, isso que faz mal para a gente, causa adoecimento, sabe? Eu que venho do assistencial, sempre estive andando em hospitais, não há nada pior do que quando a gente acha que a estrutura não está nos atendendo, que a gente não consegue resolver o problema de uma pessoa que está sofrendo, sabe? Então, eu acho que, nesse contexto, uma gestão bem feita, um hospital que resolve as coisas, de uma certa forma, contempla também um pouco da parte emocional dos trabalhadores de saúde. Não foi um, nem dois, nem três, que já pontuaram isso para mim numa visão muito clara. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, pensar no todo, pensar que existe adoecimento profissional por sobrecarga de trabalho, existem acidentes de trabalho, mas, no global, eu acho que todo cidadão quer ver o resultado do seu trabalho e, na saúde, nós queremos também, sabe? O resultado do trabalho da saúde é uma estrutura de saúde que funciona, você vê que o cidadão está sendo bem atendido, aquela pessoa que você atendeu, eu tenho certeza que nós todos que somos médicos aqui, que vivenciamos isso, não existe nada melhor do que você ver que, no final do dia, você fez diferença no trabalho. Então, eu acho que isso daí passa por um pouco. A política de saúde mental, acho que, de forma nenhuma, deve voltar para a rehospitalização, não há espaço para isso mais na sociedade moderna. Quanto aos medicamentos, tudo tem seu tempo, eu acho que o tempo nosso era dos credores, dos fornecedores, entenderem que a gente é sério e que nós vamos pagar e que eles têm que fornecer. Uma vez feito isso, nós vamos para um segundo momento, que é, efetivamente, nós temos o fornecimento e esse fornecimento e esse fornecimento, primeiro, vem na central, a gente capilariza. Acabar com 100% dos problemas, isso não tem jeito, é praticamente impossível. Mas eu acho, assim, que com as medidas que nós tomamos, nós vamos reduzir consideravelmente e os problemas vão ser problemas de exceção e não problemas de regra. quando a senhora fala de OS, eu acho que nós temos que pontuar um pouco. A primeira coisa é o seguinte, esse estudo de OS, ele é um estudo que vem sendo feito na FEMIG desde 2018. Já visitaram OS em Goiânia, em Goiás, e o próprio governo anterior já publicou a regulamentação das OS no Estado, então isso não é um privilégio do governo atual. Quando nós falamos de OS, eu acho que existe OS, 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 não pode generalizar OS igual não pode generalizar nada na vida. Hoje, praticamente, só Minas Gerais que não tem OS na saúde. Então, o resto todo do Brasil tem, independente se você for para Nordeste, se você for para Sul. Então, isso é uma coisa que nós temos que pensar assim, eu não sou apologista de OS, no sentido do caso de educação, tem que ser OS. Eu sou apologista de eficiência e eu acho que, assim, os hospitais públicos hoje, eles têm que entregar para o cidadão o mesmo do ponto de vista de eficiência que qualquer outro hospital entrega. Ou seja, o custo por paciente tem que ser o mesmo, tanto no hospital privado, quanto no hospital público, quanto no OS, sabe? Eu não vejo como você pagar numa cesareana num lugar 15 mil reais, no outro lugar 2 mil reais, sabe? Não tem lógica administrativa. Igual eu falei na última vez que eu tive, deputado, que a gente estava aqui, eu falei assim, olha, enquanto cidadão, nós temos que querer que o nosso imposto seja usado da melhor forma possível. E da melhor forma possível é atender o cidadão com custo menor, ou seja, pelas mesmas coisas, a gente ter o custo mais eficiente. Então, na verdade, quando a gente fala, eu não sou apologista de OS, você quer OS, eu acho que não é isso que a gente tem que pensar, eu acho que nós temos que buscar, são alternativas para cada dia mais o Estado, independente do seu ponto, ser eficiente. A minha visão é essa. E eu tenho certeza que a visão da senhora também, ninguém teria uma visão de falar assim, não, a gente tem que optar pelo menos eficiente. Eu não entendo isso, então, eu acho que a questão é justamente assim, eu acho que a gente tem que discutir, não é questão de OS, PPP, seja o que for, eu acho que a gente tem que falar assim, o que é que o nosso imposto vai ser melhor utilizado, o que é que nós vamos entregar, porque é isso, se eu gasto 15 mil no lugar e gasto 3 no outro, o outro faz 5 atendimentos ao invés de 1. Então, isso traria um benefício para todo mundo. Então, eu acho que é basicamente isso que nós pensamos, mas essa ideia da OS é uma ideia que já vem há mais tempo, ela está sendo estudada em Minas já há um bom tempo, e eu acho assim, nós precisamos buscar alternativas, eu não estou convencido de nada, sabe, na verdade, em relação a essa ideia da CEPLAG, não foi uma ideia que passou diretamente por mim, mas eu acho que é necessário ter estudo, agora a conclusão do estudo é só após o estudo, não tem jeito. Muito obrigado, secretário, com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes. Sr. Presidente, deputado Carlos Pimenta, complementar, complementar, inclusive, o Brilhante, trabalha e desenvolve nesta comissão, já por vários mandatos, deputado Armin também, deputado Bastou, aqui presente, Beatriz, demais deputados presentes, deputada Sevize. Queria complementar também deputado Carlos, o secretário Carlos Eduardo e na sua pessoa complementar também todos os diretores, servidores da secretaria, também, de saúde. Eu já tinha notado desde o início, mas foi bom que a deputada Beatriz levantou e eu quero voltar na questão da Funed. A Funed, eu tenho uma experiência com ela como executivo e como legislativo, porque eu fui prefeito de Jacuí e a salvação nossa sempre era a Funed, sempre eram os laboratórios, do laboratório da Ezequiel Dias. E funcionava, sabe, secretário? Funcionava muito bem. E isso foi do mandato da Zeredo, do mandato do Itamar. Depois veio o PSDB, houve investimentos importantes, mesmo uma vez o Anastasia investiu em um bom recurso, falou muito de ampliar, de ampliar, inclusive. e vimos agora também uma decadência e agora eu fico feliz de ver que a Funed faz parte de um projeto de melhorias e de incremento. Porque, realmente, os medicamentos são baratos e funcionam. Isso alivia muito os municípios. Tem um ex-diretor da Funed, na época de Itamar, e é um idealista. E eu falava, antes, na época do Itamar, nós chegamos a trabalhar em três turnos. E o que a gente vendia de medicamento pagava aquilo que era doado. Então, ele é autossuficiente. Os equipamentos que tem hoje são muito melhores. Então, convença o secretário e entra com tudo nisso aí. Então, eu fico feliz que o senhor já está convencido. Esperamos que, realmente, tenha bastante êxito e sucesso. Eu queria falar da minha região. Lá tem muitos hospitais importantes. Varginha faz um belíssimo, trabalho, está reclamando das faltas dos repasses. Agradecendo também, porque houve mais repasses agora, já nesse mandato, mas muito preocupado. Atende o Hospital do Câncer, atende também a cardiologia, um monte de coisa importante lá em Varginha. Temos também passos, o Hospital do Câncer, fundamental, faz um belíssimo trabalho e queremos fortalecer-os cada dia a mais. São Sebastião do Paraíso, Minha Cidade, especializou em cardiologia, maternidade e alto risco. Inclusive, essa semana, veio uma criança de Paracatu. Aí já foi para a UTI neonatal, perto de Goiás. É uma grande referência. E vemos o hospital sofrido, passando muito aperto. Inclusive, já estive com o senhor duas vezes, levantei a questão. Já houve avanço depois das nossas reuniões. que eu quero agradecer muito, inclusive a forma que o senhor nos atende, Lúcida, Tranquilo, que está aqui hoje, sereno, equilibrado, e percebemos que realmente é uma equipe, não só a sua pessoa, mas toda a sua equipe, preparada para fazer o melhor. E houve avanço, por exemplo, o extrapolamento, até 1.800, foi pago 200, ajuda. Mas é um hospital que não parou de atender, inclusive do Ipseng. É um hospital que adotou, tinha um problema no passado, houve uma intervenção, pôs uma diretoria mais profissional, mais não profissional, e agora realizou a eleição, já temos um provedor, não tem politicagem, não tem gastação, é um pessoal sério, competente, é um exemplo do nosso entendimento. Está corrigindo falhas do passado, e muitas. Mas, para o secretário, precisamos, esses hospitais, principalmente, precisam ter mais recursos, esses extrapolamentos, precisam chegar mais com recursos. De repente, acho que era importante o senhor fazer uma visita, tanto no Hospital de Passos, do Câncer, como no Hospital de São Sebastião do Paraíso, onde o senhor tem muito carinho também por Pioí, é muito importante também. E vejo com muita preocupação, o secretário aí me preocupou mais ainda, que na sua explanação toda aqui, apesar que eu não cheguei há tempo, porque eu estava no UTV com o governador, o senhor falou aqui de todos os setores da saúde. A hora que eu cheguei, parece que o senhor estava nessa pauta. E, nesta pauta, eu não vi a parte de psiquiatria. Eu não vi. E os hospitais psiquiatras eram quase todos fechados, inclusive, fechou o importante lá na cidade de Passos, que era o Alto Cacau. Mas continua aberto o de São Sebastião do Paraíso, o Gedor Silveira, que atende até lá pertinho do Juiz de Fora. Semana passada, que eu fui lá fazer uma vizinha, faz uns 15 dias, tinha gente lá de Airooca, lá pertinho do Juiz de Fora. Até tem gente lá de... Tinha uma pessoa de Ingaí, doadinho de Barbacena, lá, para saber. Quer dizer, é um hospital que atende mesmo, olha, sufocado, com uma dívida de mais de 2 milhões, num sufoco terrível, chega aí, chega a pessoa drogada, agredindo família. Como é que não põe para dentro? Chega com a família, às vezes até judicializado. E não tem o recurso. Então, secretário, a gente sabe que hoje são pouquíssimos hospitais psiquiátricos e que eu sou totalmente favorável à metodologia que foi usada, o novo modelo de atender em casa, através dos CAPs, que acho que funciona muito bem. Mas ter um determinado público é impossível. É impossível. E aí um hospital igual àquele de São Sebastião do Paraíso, que tem quadras, tem área de lazer, tem hortas. É uma maravilha. Deve ser mais ou menos uns 40 mil metros quadrados dentro da cidade. Estrutura antiga. Então, gostaria muito do apoio, que o senhor conhecesse, eu, aliás, com muito carinho. Mas, enfim, tem um hospital de casa, um hospital pequeno, mas que atende muito bem também, Paraguaçu, da mesma forma, e vai com a Chupé, Muzambinho. Então, são os hospitais da região que fazem a diferença. Então, gostaríamos aí uma atenção carinhosa, com muito carinho, mesmo a questão da cardiologia. Quando se fala paz, para nós, câncer. Mas eles ficam doidos para pegar a cardiologia de Paraíso. Mas isso é questão de escasso. Se tivesse dinheiro para todo mundo, tudo bem. Agora, nós temos mais de 30 milhões investidos em Bará e São Cevachão, equipamentos moderníssimos e médicos de altíssimo nível. Inclusive, a equipe lá é dirigida também, um deles é de Ribeirão Preto, que já trabalhou em São Paulo, no Hospital do Coração, do São Paulo do Coração, de Ribeirão Preto, já trabalhou em Campinas, e ele fala assim, olha, aqui só perde para São Paulo, lá para o Ciro Ibanez, só perde em tamanho de hospital, equipamento não, e a qualidade também da equipe. Então, secretário, vimos, o dia que tiver dinheiro para todo mundo, podemos credenciar todo mundo, mas o pessoal de paz tem que entender que tudo que nós pudermos fazer para o Hospital do Câncer e outras áreas também, mas cardiologia, nós não abrimos mão do fortalecimento de São Sebastião do Paraíso. Muito obrigado. Pode ser errado, senhor. Pois não. Palavra do secretário. Deputado Antônio Carlos, Arantes, obrigado pelos elogios, em relação à Funed, a Funed, eu acho que a gente efetivamente tem que prestigiar, ela tem esses dois lados, ela tem a indústria que está com a obra praticamente pronta, eu antem tive, liguei para o Maurício para saber dele sobre os soros, que tem uma desassistência de soros no Brasil inteiro, e a Funed está para entrar em operação em novembro, então já vai ser mais uma coisa, ou seja, a gente está caminhando e acho que é muito importante a gente ter um laboratório, ter uma empresa que produza realmente, que tenha vínculo com as nossas necessidades, e tem o laboratório de análises clínicas e investigação, que esse laboratório, para nós hoje, nós estamos programando uma nova estrutura de vigilância sanitária, e esse laboratório vai ser o cerne do ponto de vista de investigação de vigilância sanitária. Então, assim, nesse momento eu não tenho dinheiro, não adianta a gente falar assim, vou investir tanto, não tem como, mas assim que as coisas melhorarem, nós vamos estar com os projetos todos prontos para esse laboratório que é o IOM, Instituto Otávio Magalhães da Funed, ele deslanchar do ponto de vista de dar segurança para os mineiros. O que é isso? Existem exames que são exames que só o Estado consegue manter estrutura. Não adianta você pensar, porque esses são exames que vêm em crises, eles vêm em epidemias, então a gente tem que ter, e esse laboratório da Funed vai ser a nossa base nesse sentido. Em relação aos hospitais, eu tenho discutido, muito com o senhor, nós já estivemos aí umas três ou quatro vezes, o que eu acho, realmente a gente, no momento, é um momento de restrição financeira, que a gente tem que tentar otimizar os dados lá, de São Sebastião do Paraíso, são dados bons, o hospital está indo bem, ele está desenvolvendo muito bem, e a ideia que nós temos, eu tive também com o Francisco, que é secretário do Ministério da Saúde, eu conversei com o Francisco, e nós estamos preparando uma proposta de vocacionamento dos hospitais menores. Eu acho que hoje é muito importante nós pensarmos nos hospitais menores, por causa que eles são hospitais que eles sofrem demais, então eu acho que a gente está na hora da gente parar com esse sofrimento, tem uma proposta que a gente vislumbre sustentabilidade, eles têm que ter uma rotina que eles não quebrem, então eu conversei com o Francisco, eu vou apresentar um projeto que é uma proposta de Minas Gerais para esses hospitais de pequeno porte, ele falou que está muito disposto a nos ajudar, e aí nós vamos provavelmente fazer um teste em duas ou três micro-regiões do Estado para ver se vai dar certo essa mudança de paradigma, se isso der certo a gente expande para o Estado inteiro, eu acho que vai ser uma grande coisa para a saúde do Estado, sabe, eu acho que está na hora da gente repensar essa visão, esses hospitais eles são muito importantes, mas eles sofrem muito, então está na hora da gente tentar ver, então assim, eu acho que está em pleno processo de maturação, o problema dessas coisas é que a maturação vem da ideia, depois do estudo, depois da viabilidade legal, então a gente já está nessa transição entre estudos e viabilidade legal, então acho que não demora muito, a ideia é que assim, na passagem de ano a gente tenha vários projetos prontos para trazer como propostas a Secretaria de Saúde para o Estado. Obrigado, o último deputado inscrito, o deputado Arles Santiago, depois... O secretário não respondeu a psiquiatria. Pois não, secretário. A psiquiatria, o senhor não falou. Ah, não, está. Acho que o senhor resumiu tudo, por isso que eu não falei. É importante, não é uma política de colocar todo mundo em internato, não é mais essa política, mas eu acho que tem espaço sim e os hospitais não podem quebrar, é isso que eu falei. Então, a gente tem que assim que houver um pouco mais de equilíbrio financeiro, nós vamos voltar a essas políticas, para ficar tranquilo. Muito bem. Deputado Arles Santiago. Senhor presidente, Carlos Pimenta, senhores deputados, alguns que já falaram e já foram embora, outros que ainda estão aqui. Eu gostaria, secretário, de agradecer realmente a maneira tranquila, monocórdia, que o senhor tem se portado aqui nessa questão, colocando o que o governo passado fez e deixou para o senhor, que foi acabar com toda Minas Gerais e principalmente acabar com a saúde. Então, nós estamos vendo aqui, ah, não tem remédio, não tem por quê? Porque o Pimentel apanhou o dinheiro dos remédios, não tem remédio, por quê? Porque o Pimentel e a turma dele acabaram com a saúde, não gastaram na saúde. Então, quer dizer, está cada dia mais claro aqui, ah, mas a saúde indígena, nós estamos vendo que está daquela maneira que o governo federal fez aí com ONGs e ONGs ganhando dinheiro e não fazendo o que precisava realmente, porque aqui em Minas Gerais, na tribo Chacriabá, onde eu sou majoritário, lá, o que acontece? O último posto de saúde que foi feito foi ainda no tempo do Aécio e do Anastasia. As escolas que foram feitas foram no tempo do Aécio e do Anastasia. Entrou o governo do PT, rapou o taxa, acabou com tudo e os índios estão lá sofrendo muito. Mas eu queria colocar aqui para o senhor o seguinte, primeiro, Fundo Estadual de Saúde é lei. O senhor vai implantá-lo ainda esse ano para que ele seja os cheques do fundo realmente assinados pelo senhor, entre os 12% lá? Na questão das biópsias, qual foi a melhor época da biópsia? O que acontece é o seguinte, tinha a biópsia, por exemplo, de próstata e de mama, R$ 68,00. A agulha custava R$ 100,00, mais o profissional. O que aconteceu? Foi montado um grande programa em Minas Gerais em que o Estado colocou um incentivo. Por que a mamografia, na maioria dos trabalhos do mundo, elas não dão impacto em sobrevida? Porque do tempo da mamografia até o diagnóstico, não se mediu. nós estamos medindo isso, nós vamos medir no tempo que era antes do incentivo das biópsias. E aí, o governo do PT e, principalmente, a senhora Márcia Dairel, ela fez de tudo para acabar com esse programa. E eu gostaria, inclusive, que a gente conversasse com o senhor depois se vai voltar esse incentivo, se as coisas vão ser feitas. na questão, por exemplo, da FEMIG, nós temos aqui uma colocação que o Carlinhos me pediu porque está sem dinheiro, mas foram contratados três diretores a mais. E o João XXIII está todo fim de semana sem um diretor responsável, quer dizer, está gastando dinheiro e não botou no final de semana. Além disso, a presidente da FEMIG, uma senhora que realmente, quando conversa com a gente, ela fala muito dela, de tudo que ela é, de tudo que ela fez, maravilhas, maravilhas, mas ela pegou esse povo da Hansenias aqui junto com os secretários dela e com os assessores dela que foram lá reivindicar alguma coisa. Atacaram o senhor aqui? Atacaram a gente aqui? Não. A turma dela lá chamou a polícia para tirar essa turma e a Mônica que é uma ativista dos direitos. Essa senhora vai continuar lá nessa violência que ela é inclusive, depois disso, ela processou a Mônica e eu fui solidário à Mônica e aí, o que ela fez? Me processou também. Então, ela quer resolver na porrada e na porrada a gente não resolve nada. A resolução, por exemplo, tem algumas coisas que eu queria, algumas perguntas. Fundo de Saúde, biópsia, FEMIG, colocar essa questão dos diretores. Nós temos resoluções aí que o governo passado, perseguindo alguns hospitais politicamente, o que ele fez? Ele não prorrogou resoluções. Esse dinheiro está na conta. E o jurídico é o seguinte, metade do STF pensa de um jeito, metade pensa do outro. Quer dizer, nós queríamos, já levamos isso lá, já tivemos outra resposta negativa, mas que o senhor analisasse. Tem algumas resoluções que o dinheiro está na conta. É só prorrogar o tempo que foi feito o encerramento por perseguição. Gostaria também de te colocar que das obras aí tem algumas obras importantes. A Celis falou de resplendor. Eu quero te falar da Hemodiális de Minas Nova, cidade que eu não tenho um voto. A Hemodiális de Minas Nova foi começada já há seis anos, foi paga a primeira parcela. Eu, presidente da Comissão de Saúde aqui, quase fui às vias de fato, só não fui porque o secretário era muito educado, o Fausto, e também não topava a briga, para ver se pagava. Pagou a segunda parcela, falta 176 mil. O Otto falou com o diretor do hospital, o padre e o prefeito que vai pagar. Paga, então, 176 mil, acaba a obra. Nós já estamos arrumando 350 mil com o senador Carlos Viana e mais um outro dinheiro com o deputado federal para botar para frente. Outra coisa, demandas judiciais. O governo do Pimentel e da turma dele contratou, mandou a demanda judicial, o secretário não foi preso por causa disso e aí não pagou. Só o hospital Santa Helena lá em Contagem quebrou por causa disso. O hospital deve, em questão judicial, 11 milhões de reais. Deve um mundo de coisa? Deve. Vamos ver o que faz. Outra coisa que nós gostaríamos, auditorias no SAMU. Gostaria que começasse o primeiro em Montes Claros. No tempo do Luizinho Araújo, muito funcionário concursado foi perseguido e aí foi botando parei de não sei quem, parei de não sei quem. Então, realmente, não tem nada que pare nisso. Inclusive, o Farah falou comigo que tinha, Marcelo, mais de 600 processos de auditorias e algumas coisas abertas lá. E isso aí realmente, realmente, acabou. Para encerrar, eu gostaria de te falar primeiro que essa questão de gestão na FEMIG, ela é importante, porque na gestão passada nós tivemos formigas na UTI do Odete Valadares. Nós tivemos fechamento de ortopedia no Galba Veloso. Nós tivemos a tentativa de fechamento da emergência do João Paulo II. São esses alguns assuntos que a gente gostaria depois da resposta do senhor, se não estiver aí. E gostaria de agradecer aqui a sua equipe lá, que me trata tão bem, como o Marcílio, o Nicodemos, que foi meu companheiro lá quando eu fui presidente do COSES em 1997, a Núbia, que está ali agora no outro lado do balcão, no CIN de Saúde, me faz um bom trabalho, eu acho que vai elevar bastante o nível, e te entregar aqui uma correspondência da minha telefonista, Gisele. Está aqui o telefone. Aparecer para entregar da Secretaria de Saúde para entregar a insulina dela. ela vai na farmácia e não tem. Obrigado. A palavra do secretário. Em seguida, nós vamos ouvir os nossos convidados com as nossas desculpas pela demora. Como é que é? Deputado Dali, qual que foi a primeira pontuação que eu acabei não anotando aqui? O Fundo Estadual de Saúde. Ah, está. O Fundo Estadual de Saúde é o seguinte, uma gestão conforme a lei. Hoje, nós já estamos combinados com a Secretaria da Fazenda de ela transferir mensalmente o valor nosso para que eu defina qual que é a gestão. Eu não tenho ainda o valor integral dos 12%, por questões quase óbvias, mas eu acho que nós já fizemos avanço, não está na plenitude, mas nós estamos no caminho certo. em relação a esses programas de biópsia, isso aí eu acho que esse momento de grande restrição orçamentária, nós temos um pouco de dificuldade de implementar, mas para nós é muito importante a biópsia, eu acho que é o maior gargalo da entrada do paciente oncológico no sistema, e não, e quanto mais rápida a biópsia, menor o custo final do tratamento, a gente sabe disso, então é importante. A gestão da FEMIG aí nós estamos repensando com calma, isso aí a gente tem que amadurecer as ideias, mas aos poucos a gente vai pensando. Em relação às resoluções, aquilo que o senhor falou, o senhor já tinha me questionado isso, eu já passei para a nossa equipe de trabalho lá, nós estamos estudando e tem aí, tem essa parte legal, o que a gente pode fazer para poder resolvê-las, então, isso está na nossa pauta lá, em breve o senhor vai ter um retorno. em relação a hemodiálise de Minas Novas, isso eu já estou tratando desse assunto, esse valor de 176 mil para começar um serviço para nós é baixo demais, mas isso aí, assim, eu já pedi para o pessoal ver a viabilidade de resolver isso, o que preocupa um pouco, assim, é 176 mil para completar, mas aí tem um custeio, então, é como a gente vai viabilizar, eu já pedi para resolver isso. Não é FAEC? A hemodiálise? Mas aí tem que credenciar, tem que fazer isso tudo certinho, então, eu pedi para avaliar em termos da ideia temporal mesmo entre uma coisa e outra, se a gente já conseguiria resolver. As demandas judiciais eu anotei aqui, mas eu esqueci, eu não lembro. Hospitais particulares que quebraram porque atenderam, como o caso do Santa Helena, que eu levei o pessoal lá com o senhor. Isso, isso, isso daí, na verdade, é o seguinte, nós temos restrição financeira, então, tem alguma coisa, mas hoje nós estamos reavaliando o Hospital Santa Helena lá do grupo, ele faz parte de hospitais que eram prestadores, eram parceiros nossos que quebravam muito o galho da SESA e que, no final da conta, a SESA ficou devendo a eles, então, isso nós já estamos tratando também, isso já está encaminhado, o Nicodemus está bem a par disso, não é, Nicodemus? Então, basicamente, são essas, nós estamos hoje com vários processos de auditorias internas em andamento, na verdade, a gente tem muitos processos, então, quando fala do SAMU, de Montes Claros, eu precisaria depois saber um pouco melhor do que se trata, porque dependendo é interno, dependendo é interno, então, a gente precisaria ter uma informação depois, assim. Vou te entregar as notas taquigráficas daqui da reunião. Tá, não, beleza. Muito obrigado, secretário. Vamos ouvir os nossos convidados, por gentileza, o senhor Fabrício Henrique dos Santos Simões, que é o presidente do Cozenso General de Belo Horizonte, representando o Eduardo Luiz da Silva, que é o presidente também do Cozenso Estadual. Cinco minutos. Ótimo. Boa tarde, deputado Carlos Fumento, boa tarde, secretário, satisfação falar com o senhor mais uma vez, representando aqui os gestores municipais. Temos uma confiança grande no seu trabalho, no trabalho da sua equipe, a gente não tem dúvida da qualificação e que os trabalhos vão ter um resultado positivo, mas a gente tem que... Hoje a gente está aqui para tirar um retrato do momento atual, que não é um momento muito positivo, e com dados que, confesso, continuam assustando, e eu queria só trazer um retrato do que isso tem, do que isso traz como consequência para os gestores municipais e, principalmente, para os cidadãos. Quando o senhor coloca da questão do recurso estadual que ele não chega, às vezes a União tem que complementar junto com os municípios, isso acaba trazendo um grande transtorno para os gestores municipais, principalmente porque a gente conta com o planejamento orçamentário financeiro. quando esse recurso não vem para a gente, a gente tem que fazer algum tipo de realocação e a gente não tem hoje mais recurso novo, então acaba a gente deixando sempre alguma ponta descoberta nos municípios. Sem contar que existe uma discussão ainda também em relação ao controle dos indicadores. É uma coisa que a gente pode discutir, acho que o Eduardo tem colocado muito isso, a cobrança em cima dos indicadores, sendo que a gente, nesse momento, tem uma dificuldade de repasse por conta da situação do Estado. Dentre essas questões, diante dessa falta de repasse do Estado, aí eu vou batendo uma tecla que o Cosemos vem batendo muito, que é a questão dos 12%. Eu sei que não está, inclusive, na sua governabilidade. A cobrança da deputada Marília foi nesse sentido inicial em relação à sua autonomia enquanto gestor do SUS. Eu fico pensando como gestor municipal o desconforto de não ter autonomia em relação, eu até disse o contrário, que está tendo o repasse por conta da fazenda, mas isso é uma coisa, talvez, dessa gestão e seria importante que isso se regularizasse do ponto de vista legal, inclusive, que o secretário tivesse realmente essa autonomia administrativa e financeira da Secretaria de Estado de Saúde. Sem contar a questão dos 12%. A questão dos 12%, eu fico me perguntando o que os municípios questionam não é o valor do recurso ser abaixo, mas, às vezes, se os 12% estão chegando, que seja 12% de 100%, que seja 12% de 50%, que seja 12% de 40%, eu acho que o que a gente tem questionado muito é isso, que se cumpra esses 12%. E a gente pode dizer com muita tranquilidade que o Estado de Minas Gerais nunca conseguiu colocar esses 12%, e esse é um desafio que nós precisamos superar, porque os municípios hoje estão colocando, em termos práticos, 30% na saúde. Um dado do Conasemes de 2018, foram aplicados quase 50 bilhões de reais a mais acima do limite constitucional por parte dos municípios. Então, assim, nós estamos num limite já extrapolando qualquer situação de bom senso quando se fala na questão de financiamento da saúde dentro do Estado. E isso tem ocasionado diversas situações. A gente está vivendo agora com a discussão da falta de leitos. Hoje, Belo Horizonte está com uma fila de 600 pacientes na central, 120 pacientes aguardando vaga de UTI. Isso é um retrato de hoje. Recebemos uma notícia hoje com o Hospital das Clínicas, inclusive, acho que é uma informação para a gente averiguar. Está ameaçando o fechamento de 120 leitos por conta de uma discussão de 94, que foi definida agora pelo Judiciário. Então, é mais uma notícia para a gente entender o que está acontecendo com o sistema público, que vai ter um impacto forte para a população e nos municípios. Vamos citar aqui também uma questão que tem impactado muito nos municípios, do mais médicos. É claro que não é a governabilidade do Estado, a gente sabe disso, mas aí fica até uma pergunta se o Estado tem pensado alguma coisa nessa linha. Alguns Estados têm se movimentado, como, por exemplo, os Estados do Nordeste, de criar alguma estratégia que possa dar uma condição para os municípios. Eu não estou falando nem de município do norte de Minas, eu estou falando aqui de Sabará, estou falando aqui de Santa Luzia, estou falando da região metropolitana. Sabará, por exemplo, perdeu 10 profissionais médicos e até o momento o Jaboticatubus perdeu 4, não teve reposição. Então, nós estamos falando aqui de uma região muito próxima, um problema gravíssimo que reflete diretamente nos indicadores de saúde dos municípios. Fechando a questão dos impactos, a questão da judicialização, o senhor colocou bem, e é importante frisar o seguinte, a judicialização não é fruto apenas de um problema de gestão. O problema de gestão é um dos frutos da judicialização. Então, eu queria suscitar, provocar o Estado no sentido de a gente reforçar as nossas políticas públicas, principalmente relacionadas a medicamentos. 70% das nossas ações judiciais dentro do Estado hoje são referentes a medicamentos. E a indústria farmacêutica tem tido um papel fundamental nessa fomentação da judicialização. A Conitec, lá em Brasília, está aprovando agora um medicamento de um milhão de reais, um milhão e duzentos mil reais com a SpinHase, sem nenhum tipo de comprovação científica ou comprovação suspeita, vamos colocar assim. Quer dizer, nós estamos falando de recursos escassos, de uma emenda 95 que está congelando, nós estamos falando de um Estado que tem dificuldade de colocar 12% e de uma tecnologia que nós estamos colocando dentro do sistema que já não sabe se vai funcionar ou se não vai. E aí, esse esforço dentro desse reforço da política da Rename, da Relação Nacional de Medicamentos, de cumprimento de prescrições médicas ou dontológicas dentro do princípio ativo e não de marca. Ou seja, precisa ser feito um trabalho, uma política muito forte. A gente tem servidores públicos indicando marca. Então, nós precisamos debater isso com uma força muito grande. E isso fomenta a judicialização dentro do nosso Estado. E, para fechar, dentro da política de atenção primária, incomoda muito ver o dado ainda, um dado baixo de investimento do Estado na atenção primária, considerando que essa é uma vontade da gestão de ser a bandeira. E a gente concorda, os municípios estão extremamente favoráveis a isso. A questão das UBS que aguardam o término da construção, acho que isso é um problema grande. E a questão dos medicamentos básicos, que realmente a gente sente muito esse financiamento que acaba ficando completamente por conta dos municípios. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Vou pedir ao secretário para depois que os quatro convidados falarem, o senhor faz o fechamento. Eu passo a palavra ao deputado Bruno Engel, que chegou agora. Teve mais cedo aqui, mas teve que sair, chegou agora, retornou agora. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, deputado Beatriz, secretário, na figura de quem eu cumprimento toda a sua equipe. Infelizmente, eu não pude ficar para a reunião, porque eu tinha algumas reuniões já agendadas, mas o meu questionamento é muito simples. Eu posso até estar sendo repetitivo, talvez outros deputados tenham trazido essas demandas, mas nós deputados a gente tem que atender a população que nos elegeu. E eu recebi algumas queixas, algumas reclamações de dois hospitais e nós fizemos requerimentos aqui na casa que foram aprovados, foram encaminhados ao Poder Executivo. não sei se já chegaram na mão do senhor, secretário, mas no dia 3 de abril eu fiz um requerimento pedindo recurso para o Hospital da Criança em Uberaba, que está em uma situação muito difícil. Eu ouvi relatos de uberabenses falando da gravidade da situação, da falta de material, da falta de recurso. Eu gostaria de saber se tem alguma resposta para essa situação. E no dia 2 de maio, mais recentemente, eu fiz um, essa certamente é demanda de outros deputados, que inclusive vai ter audiência dessa comissão em Varginha, que é para tratar do Hospital Regional de Varginha, que também está em uma situação muito precária. Inclusive, parabenizo aqui a comissão na figura do presidente por estar indo a Varginha tratar desse problema em loco, mas gostaria de saber também se tem um posicionamento da secretaria em relação ao Hospital Regional do Sul de Minas, em Varginha. Muito obrigado, Bruno. Se o senhor quiser responder ao deputado, nós continuaremos com os nossos convidados nessa segunda parte da reunião. Deputado Bruno, em relação a essa parte da política hospitalar, o que nós estamos fazendo é que nós estamos regularizando o repasse dos que são os programas de urgência e emergência. Esses programas, então, todos os hospitais que estão nesse programa, a gente já está colocando em dia, então, provavelmente, o Hospital da Criança e Varginha, ele já está recebendo alguma coisa, naturalmente, com toda a restrição orçamentária que nós temos. Então, acho que a gente tem que ter essa noção de realidade, porque não dá para pagar tudo. Já o Hospital Regional de Varginha, do Sul de Minas, eu tenho tido contato com o pessoal lá, eles estão para vir aqui comigo, para a gente discutir um pouco mais pormenorizado, desde o que eu tive com eles na primeira semana que eu cheguei aqui, já tive a segunda vez, e a situação fiscal deles lá é muito séria. Então, eu até conversei com o pessoal da direção para me trazer uma proposta que a gente consiga ver os múltiplos players da situação, ou seja, o Estado, mas eu preciso dos outros municípios, o hospital é regional, então eu acho que é importante a gente pensar em todas as formas de financiamento para conseguir passar essa crise, entendeu? Então eu estou para receber os dados. O secretário, inclusive eu quero também passar a informação para o senhor que a comissão vai realizar a audiência pública na Varginha, a pedido do deputado Bruno e do deputado professor Clayton, vai ser no dia 28, semana que vem, e eu quero reforçar no caso aqui a solicitação para que um representante da secretaria possa estar presente. Perfeito. Vai ser às nove horas da manhã do dia 28. Tá? A audiência lá em Varginha e se for preciso a gente disponibiliza até uma vaga aqui, eu vou um dia antes para que esse representante da secretaria possa estar presente. É fundamental. A situação lá, como o Bruno disse, é uma situação de desespero. É um hospital que atende maravilhosamente bem a população e está passando por sérias dificuldades. Então fica aí o reforço para a presença de um técnico. Se o senhor secretário pudesse ir, seria excelente. Mas se não puder, é um hospital regional, um hospital público. para que esteja presente lá em Varginha. Muito obrigado. Passar uma palavra agora ao doutor Nacélio Alves Costa, que é o presidente, representando os consórcios intermunicipais de saúde. Cinco minutos. Obrigado, deputado, presidente dessa casa, Carlos Pimenta. Gostaria de, no nome da minha deputada Celice Laviola, cumprimentar todos os deputados aqui, dar um abraço no Arles Santiago. Prazer tê-lo aqui novamente, deputado. É sempre um prazer ter o senhor tão combativo. Agradecer o secretário Carlos Eduardo e a toda a equipe que vem desenvolvendo um trabalho fantástico diante da Secretaria de Estado da Saúde e ficar muito feliz de ver, secretário, que essa comissão foi atendida no seu pleno, no meu modo de ver. Eu tive o prazer de participar da última audiência, onde foi colocada a necessidade dessa explanação que o senhor fez aqui com dados e números, trazendo a realidade da secretaria para todos nós. Eu vou ser bem breve na minha colocação, porque a gente já tem estreitado bastante os nossos relacionamentos e a secretaria tem proporcionado a aproximação dos colegiados, dos consórcios de Minas, de uma maneira geral, dentro de várias políticas que estão sendo desenvolvidas. Através da escola de educação, do próprio sistema do SETS, que foi tão combatido que a gente espera que a gente já tenha dado um sentido nisso, mas também não poderia deixar de colocar que na sua apresentação o senhor fez uma preposição de 41 milhões que foram programados para o SETS, e que a gente gostaria muito de estar participando dessas ações futuras dentro dessa dotação orçamentária tão necessária para que a gente possa estar resgatando e revitalizando esse programa que é um sucesso absoluto em toda a Minas Gerais, que faz o transporte do usuário de uma maneira com acolhimento e com segurança e com excelência. Eu não posso deixar de dizer, secretário, que essa luta da DENG, os consórcios vão estar se predispondo aqui para estar encarando isso junto com a Secretaria de Estado. Eu estive conversando com o assessor de vocês aqui, rapidamente, com o Marcílio. Nós vamos querer estar vendo a disponibilidade de os consórcios estarem fazendo um trabalho pontual dos seus atendimentos dentro da sua área, fazendo um trabalho de educação da população junto. Vou estar pedindo aqui um apoio da Secretaria para estar disponibilizando esse material educativo para que a gente possa estar desenvolvendo essa ação junto com a Secretaria. E falar, na fala da deputada Marília Campos, na hora que se fala do Centro Mais Vida, do CEL, dos centros ofertumológicos e até do Centro de Especialidades, que nós, consórcios públicos, já realizamos esses tipos de ações. E aqui, deputado Carlos Piveta, deixar um pedido de apoio aos consórcios através das emendas de bancada, através das emendas dos deputados, que fortaleçam esses consórcios nas microregiões. Isso é fundamental. A gente entende que todo o processo que é realizado, nós podemos fazer um trabalho com a economia de escala, com a economia de escopo, em parceria com essa casa, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, fomentando essas políticas que, por exemplo, na apresentação do próprio secretário, a gente viu que no Centro Especial de Direito de Autológicas, o investimento foi muito pouco. E dentro dos consórcios nós temos várias ações que são realizadas. Por que não fomentar essas ações dentro dos consórcios? Nós temos toda a estrutura e a logística juntamente com o SETS, fazendo esse encaminhamento dessa população, e que pode ser, nesse momento de dificuldade financeira, trabalhado de maneira equitativa. a deputada falou da isonomia e dos consórcios, né, deputada? A gente precisa ter essa facilidade que, quando se fala do SEM em um polo, o polo acaba absorvendo toda a sua demanda e não atendendo aqueles municípios de pequena população. E os consórcios tratam de maneira equitativa. Então, eu gostaria de estar colocando aqui, parabenizando o secretário mais uma vez, e estar colocando os consórcios mais uma vez à disposição. O COSEC está aqui se apresentando como um parceiro da saúde, do Estado. Nesse debate já tivemos inicialmente uma agenda com o presidente dessa casa, Augustinho Patruz, e com toda a equipe da diretoria, o doutor Arlen teve presente também, nesse sentido. E acho que a gente pode estar contribuindo aí da melhor maneira possível. Não posso deixar também de falar da minha região de saúde, que a minha deputada já falou, mas o Hospital Municipal de Governador Valadares também não é diferente dos outros, vem passando por dificuldades financeiras muito graves, e é um hospital de excelência, de qualidade, e que eu tive o grato prazer de trabalhar e ter sido diretor nele, no exercício de 2014, de 2014, 2005 a 2010. E foi um grande aprendizado na minha vida, e eu hoje sou um grande defensor daquela instituição. Nós merecemos, e a população toda, estamos atendendo a região de Caratinga, a região de Teoflotone, Vale do Rio, do Jequitinhonha, está tudo sendo referenciado para lá. Então, nós precisamos desse aporte. Hoje, nós estamos sendo referência para mais de 150 municípios. Eu não vou me delongar, não. Eu queria agradecer e mais uma vez parabenizar a toda a equipe e esse acolhimento que o senhor está tendo e essa preposição que o governo Zema tem em estar fortalecendo os consórcios. Basta dizer a criação do consórcio inter-cidadual que ele está à frente. Muito obrigado e um bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe lá. Obrigado, presidente, pelo convite e pela oportunidade de a gente estar se manifestando aqui. Muito obrigado, Naceli. e eu já estava reforçando com o secretário, secretário de Saúde, a importância da valorização dos consórcios. Agora mesmo, nós tivemos um problema que não ficou muito bem clareado aqui na casa, inclusive para mim, foi quando essa questão dos ônibus que foram redistribuídos, eu acho que o secretário vai ter que interferir nisso para que a gente possa ter uma distribuição igualitária para todos os consórcios. Eu sou muito, mas muito contra a questão da distribuição política de ambulância, de ônibus, essas coisas todas, porque você acaba privilegiando, às vezes, uma só local, um só consórcio, uma só cidade, em detrimento de um todo. Eu conheço cidades que, por indicação política, receberam cinco ou seis ambulâncias, e uma cidade ao lado, vizinha, não recebeu nenhuma. Então, eu acho que o consórcio é o ponto nevrálgico de se fazer uma equidade e distribuir o pouco que nós temos. E eu tenho confiança no seu trabalho, endosso o seu trabalho, as suas reivindicações, e peço ao secretário que ele possa interferir, e se depender da Comissão de Saúde, nós estaremos promovendo uma discussão ampla com os colegas deputados para que a gente possa interferir o mínimo e apoiar e ajudar ao máximo. Acho que isso é muito importante. Vamos passar a palavra para o doutor Pedro Henrique Magalhães, que é analista do Tribunal de Contas do Estado. Pois não, doutor Pedro? Boa tarde, senhor presidente, senhor deputado, caros deputados aqui presentes, prezados colegas. Antes de começar a minha intervenção, gostaria de dizer que é uma honra para o Tribunal de Contas estar presente nessa audiência, afinal de contas, o controle externo é exercido em parceria com o Legislativo e com o Tribunal de Contas. Estou aqui representando o nosso presidente, conselheiro Mauri Torres, também o relator do Balanço Geral do Estado de 2019, conselheiro Durval Ângelo. E o motivo da minha indagação, senhor deputado, diz respeito ao cômputo dos rezos a pagar no mínimo constitucional em ações e serviços públicos de saúde. Ao longo dos anos, o Tribunal de Contas, ele tem considerado no cálculo das ações e serviços públicos de saúde as despesas empenhadas e mesmo não liquidadas pelo Estado. Com uma condição de que essas despesas, elas fossem ou sejam aplicadas, sejam, tenham o seu ciclo todo implementado no exercício financeiro seguinte. E o que tem se visto ao longo do tempo é que o Estado ou tem cancelado rezos a pagar que foram inscritos e computados como ações e serviços públicos de saúde, ou então sequer tem processado essa despesa até o final. De modo que a cada ano que se passa o mínimo de 12%, na verdade, ele só vai aumentando em virtude desses cancelamentos de rezos a pagar. Então, era 12%, passa para 13%, e vai só crescendo. De modo que na análise do balanço geral do ano de 2017, aqui o senhor presidente inclusive fez referência aqui no início da nossa exposição, o relator propôs a elaboração de um termo de compromisso para com o Estado de Minas Gerais para tentar regularizar essa situação, já que ao longo do tempo o cômputo dessas despesas vem impactando o limite mínimo em saúde. Eu gostaria de saber do senhor, deputado, secretário, melhor dizendo. Se há algum plano, qual a expectativa do Estado, obviamente, considerando a situação de crise que o Estado, que a União, passa, se há algum plano no que diz respeito ao cesso a pagar cancelados e também em relação ao cumprimento do mínimo constitucional. Minha intervenção é só essa, mais uma vez, agradeço a participação, o Tribunal de Contas ele é um parceiro do Poder Legislativo e, sempre que necessário, estaremos aqui presentes. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Passa a palavra à senhora Consuelo Aparecida, representando, nesse ato, o Conselho Estadual de Saúde. Boa tarde, senhor secretário Carlos Eduardo, equipe e todos aqui presentes na casa. Eu me chamo Consuelo Aparecida Gonzaga e sou conselheira estadual da saúde. Hoje, eu vim como controle social representando a mesa diretora do Conselho para acompanhar a apresentação do primeiro relatório quadrimestral de 2019 do senhor presidente. E eu faço jus à fala do nosso presidente da Câmara, Carlos Pimentel, a única coisa que eu tenho a... Carlos Pimenta, a única coisa que eu tenho a acrescentar é que o senhor presidente Carlos Eduardo, ele dê um... priorize o pagamento das verbas aos municípios e também acompanhe a entrega de medicamentos e nos entregues dos hospitais regionais que foram prometidos nas gestões passadas. E eu não tenho mais nada a falar porque eu acredito que todos aqui falaram os mesmos problemas que todos estão enfrentando, como o senhor também irá enfrentar. Entendeu? Então, eu agradeço muito a presença. muito obrigada. Obrigado, Consuelo. Bom, passar uma palavra ao secretário, mas antes, secretário, eu quero registrar aqui a presença do vereador Genô, da cidade de Porteirinha, que está aqui desde as 14 horas assistindo a nossa reunião e depois nós teremos mais cinco minutos de conversa com ele a respeito de assuntos que o senhor conhece bem e tão importantes para a cidade de Porteirinha. Obrigado, seja bem-vindo, vereador. Com a palavra, o secretário. Em relação aos consórcios, eu vou dividir a parte do Tribunal de Contas e os consórcios. Em relação aos consórcios, eu acho que, num Estado tão diverso, com 853 municípios, um número muito grande de municípios pequenos, na minha visão, é muito difícil que os municípios pequenos consigam prover saúde com aquela ideia ampla que nós temos. Eu vou dar um exemplo, deputado, de uma coisa simples. Você tem um município de 6 mil habitantes, de 9 mil habitantes, por dimensionamento, ele vai ter três equipes de saúde da família. Se, porventura, um médico ali adoece, ele perde 30% da sua capacidade de trabalho. Então, isso dá um impacto muito grande. E o que o prefeito vai fazer? Vai contratar um outro? Então, eu acho que, se a gente ampliasse essa lógica, poderia haver algum remanejamento no consórcio, lotar alguém e tudo mais. Então, eu acho que é possível nós pensarmos de uma forma ampla, realmente. Então, eu sou um apologista dos consórcios, assim como o governador. Eu fico muito satisfeito de você colocar a estrutura dos consórcios à disposição para a DENG. Eu acho que nós precisamos de todo esforço. Então, basicamente, é isso. Em relação a essa ideia dos 12% do Tribunal de Contas do Estado, eu tenho até conversado com o Marcelo, que é o nosso chefe de gabinete, que também é procurador do Estado, e nós estamos querendo muito fazer uma visita a vocês lá para poder efetivamente caminhar para elucidar e para definir tudo, tanto do passado quanto do futuro. Eu acho que me preocupa muito o futuro também. Nós estamos em uma crise que é uma crise que é possível sair dela, mas já não vai sair em dezembro. Então, a gente tem que ter um planejamento aí de ter segurança ao gestor público, eu e os outros também, todos, de como nós vamos agir. Então, a gente está tentando fazer por agendar uma visita lá. E, não é, Marcelo? Se tudo correr bem, eu acho que semana que vem a gente tiver um buraquinho no horário do presidente, nós vamos lá. Muito bem. Eu estou muito feliz e satisfeito com essa reunião. Eu acho que aqui nós discutimos abertamente, de uma maneira muito transparente, muito clara, sem colocar pano quente em cima de nenhum texto, de nenhum tema. É a primeira reunião que a gente faz. A presença do secretário é muito importante. Ele já esteve aqui na comissão uma vez esse ano, prestando conta de um quadrimestre que não era dele, não era de responsabilidade dele, mas do ex-governador. E, agora, ele vem trazendo essas informações. Pode ter certeza, secretário, de que o objetivo maior da nossa comissão, da Comissão de Saúde, não é outro, senão ajudá-lo. Eu estou muito tranquilo com relação à equipe que foi montada, pessoas despreendidas, que conhecem realmente a questão da saúde pública de Minas Gerais. São raros os convidados que não pertenciam à equipe da secretaria e que hoje trabalham lá. Pouquíssimas pessoas. Ali tem pessoas que efetivamente vivem o problema, viveram os problemas e já acompanham o que está acontecendo em Minas Gerais. A situação é muito difícil. Todos os dias nós recebemos denúncias de que algum hospital, alguma entidade, algum órgão público ligado à saúde está em dificuldade, encerrando as suas atividades. E a gente sabe que a secretaria tem feito o possível, quase que o impossível, para poder manter o mínimo necessário. Há muita coisa a ser feita, sim, há muita coisa a ser feita. Há muito programa a ser apresentado, eu também entendo que sim, principalmente com relação a esses pequenos hospitais que estão sobrevivendo às custas únicas, exclusivamente, das prefeituras municipais, que estão colocando o que tem e o que não tem. Não conheço nenhuma prefeitura que invista menos do que 25%, no mínimo, na saúde pública. Eles estão deixando de executar outras obras, outras atividades, para colocar na saúde pública. E a gente sabe perfeitamente que o Estado tem uma parcela, ou teve uma parcela, ou ainda tem uma parcela de culpa nisso tudo. Esperamos que isso venha a ser regularizado. Foi dito aqui, pelo representante do Cosemos, de que o que nós queremos realmente é que se invista os 12%, ou de X, ou de 2X, ou de 3X, ou de menos 2X, mas que se invista os 12%. Não basta apenas descontigenciar o orçamento. O orçamento está lá para ser feito, está liberando o que é possível, mas não chega nem na metade do que deveria ser liberado. E isso trouxe problema, tem trazido problemas sérios na área da saúde, a gente vê aí em todos os setores, a questão também do Ipseng, que o atual presidente está tentando fazer, organizando, já demos a nossa parcela de contribuição à casa. Quando votamos aqui à independência, à autonomia financeira do Ipseng, não sei se fizemos bem ou fizemos mal. Há quem diga que o Ipseng, na hora que o governador Zema ficou sabendo que teve autonomia, ele realmente ficou preocupado, porque ele sabe perfeitamente que o que se cobra hoje não dá para manter um instituto daquele tamanho, daquela importância. E ele vai ter que, inclusive, tirar dinheiro do Tesouro, mesmo com a independência, para poder complementar. Tem que fazer uma mexida toda no Ipseng, tem que ter coragem para isso, como tem que ter coragem de se fazer também uma intervenção na rede FEMIG. Nós estamos vendo aí, é uma rede importantíssima para o Estado, são 20 hospitais, e todos os 20 hospitais estão envelhecidos, eles estão precisando de investimentos na área de novos equipamentos, de investimentos na rede física do hospital. E basta ver o seu exemplo maior, que é o Hospital João XXIII, o quanto que esse hospital sofreu nos últimos anos, sofreu nas mãos do ex-governador, que deixou ele ficar daquela maneira tão depauperado, com a situação completamente diferente de tudo que nós conhecíamos do Hospital João XXIII. Então, é necessário que tenha coragem. E a secretaria, eu estou vendo que o secretário tem essa coragem, tem a tranquilidade, tem a serenidade, tem a coragem, e se não fizer isso, nós vamos brincar de fazer saúde. Nós vamos enganar cada vez mais a população, e cada dia mais as dívidas se acumulam mais, os restos a pagar crescem mais, e nós não queremos que isso aconteça. Então, secretário, eu quero que o senhor receba aí a secretaria como uma parceira, não vamos abrir mão do nosso dever constitucional de fiscalização, de denunciar o que não estiver correto, o que não estiver certo, apresentar as propostas que nós estamos apresentando, todos os deputados. Não há nenhuma outra comissão dessa casa tão demandada como a comissão de saúde. Então, todos os dias a gente recebe aqui os companheiros, os deputados trazendo propostas, só de audiências públicas, Celise, nós temos quase 300 audiências já solicitadas. A comissão, ela tem feito, tem reunido na quarta-feira, na parte da manhã, depois da reunião ordinária, a gente transforma em uma reunião extraordinária, e nós temos feito sistematicamente, aqui, todas as quintas-feiras, as reuniões extraordinárias da comissão de saúde. E não vamos passar nem perto do número de audiências que foram colocadas. Volto a insistir com o senhor da importância dessa audiência pública, nós vamos fazer duas audiências públicas fora de Belo Horizonte. Uma delas vai ser em Varginha, na próxima semana, e no segundo semestre a outra vai ser em Montes Claros. Então, pegamos o sul e o norte. No ano que vem, nós queremos pegar o leste e o oeste para que a gente possa fazer as nossas audiências públicas, se bem que nós vamos lá e ouvir o que nós já estamos sabendo aqui, mas não custa nada ouvir, não custa nada sentar com os representantes, com os deputados, com as lideranças, prefeitos, com a população, para mostrar, pelo menos, a nossa solidariedade. E esperamos que as suas palavras se concretizem, secretário, que o ano que vem seja um ano diferente. Mas eu estou esperando que, a partir de maio, seja um quadrimestre diferente, que a gente possa avançar mais, que a gente possa crescer mais, que o senhor tenha muito mais recursos e que o senhor possa executar essa programação que o senhor vem fazendo aí, que é totalmente diferente dos gestores passados. e os gestores passados, nós não tínhamos a força da lei para obrigá-los a vir aqui. O senhor não está vindo aqui, não é obrigado, não. O senhor vem, porque eu sei da sua intenção. O senhor está sendo convocado, mas, se fosse convidado, viria, como vejo, há uma vez. E os outros, nem convocados, eles vinham em quatro anos passados, em que eu fui o presidente, o Arlen também foi o presidente. Então, eu quero agradecer muito a nossa equipe, agradecer muito a equipe, os secretários adjuntos, o chefe da gabinete, que aqui está, o doutor Nicodemos, um grande companheiro, um grande parceiro de longas datas, os nossos convidados, e nós esperamos que, que as próximas reuniões, a gente possa ter aí melhores informações, e mais anúncios, e que a saúde pública de Minas Gerais saia desse terrível, último lugar na saúde pública entre todos os estados do nosso país. Então, muito obrigado pela presença do senhor, dos nossos convidados, e nós... Pois não, pela ordem. Secretário, eu acredito que sempre o governador vai na bancada federal e pede alguma coisa, algumas emendas de bancada. Eu acredito que se o senhor pedir uma emenda de bancada lá de 30 milhões, pode fazer uma boa reforma nesses hospitais da FEMIG, se o senhor tiver o projeto, conseguir fazer o projeto, eu acho que a bancada não vai te negar isso, não. Muito bem. Eu indago, secretário, se você quer fazer alguma outra colocação, se não... É, só... Eu agradeço, na verdade, a oportunidade de vir e mostrar o que nós estamos fazendo na Secretaria Estadual de Saúde. Eu gostaria que, realmente, não houvesse dúvida da seriedade e dos objetivos que nós estamos tendo no trabalho lá. igual o senhor falou, esses resultados no início do ano não foram aqueles ideais por questões de toda a limitação que nós tivemos. Na próxima, vocês com certeza verão que também não vai ficar o ideal, mas vai ficar bem melhor do que estava. E isso vai mostrar que o caminho que nós estamos cursando é um caminho que, se tudo for correndo bem e o contexto macro, tanto do Estado quanto do país, ajudar um pouco, nós vamos conseguir, com certeza, melhorar a saúde das pessoas, dos cidadãos de Minas Gerais. Muito obrigado, secretário. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigado. Obrigado.